Estou preocupado com o tempo Bom, aí gente, aquele perceptron que vocês viram lá atrás Nós interrompemos neste momento os trabalhos da Comissão de Educação que debate a questão da inteligência artificial e pode continuar a ser acompanhada pelo nosso portal para passar a transmitir os trabalhos ao vivo da comissão do plenário da reunião extraordinária da manhã desta terça-feira Vamos acompanhar a leitura da ata da última reunião O presidente declara aberta a reunião Comparecem à reunião os deputados Antônio Carlos Arantes Oscar Teixeira, Rodrigo Lopes, Tito Torres e Zé Laviola A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior a qual é dada por aprovado e subscreve Informada a destinação da reunião Compõe a mesa as senhoras Maria Helena Miranda Teixeira Presidente da Mantenedora da Faculdade Verde Norte Mônica Santos Carvalho Teixeira Diretora Acadêmica das Faculdades Verde Norte O excelentíssimo senhor Cristiano Barbosa Filho Vice-diretor das Faculdades Verde Norte Senhores deputados Oscar Teixeira, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem Antônio Carlos Arantes Tito Torres e Zé Laviola Registrada a presença de convidada Ouve-se o hino nacional Após a exibição de vídeo Fazem uso da palavra o deputado Oscar Teixeira E após a entrega da placa A senhora Mônica Santos Carvalho Teixeira Nesse passo o presidente profere palavras alusivas ao evento Agradece a presença de todos E cumprido o objetivo da convocação Encerra a reunião Convocando as deputadas e os deputados Para a reunião ordinária de terça-feira Dia 11 às 14 horas Com a ordem do dia a ser publicada Levanta-se a reunião Obrigada deputado João Vítor Xavier Em discussão a ata Não havendo quem sobre ela se manifeste Dou-a por aprovada Nos termos do edital de convocação A presidência passa a primeira fase Da segunda parte da reunião Com a apreciação de pareceres Requerimentos e indicações Votação do requerimento número 211 de 2023 Do deputado Coronel Henrique A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Na forma do substitutivo número 1 Que a apresenta Em votação o substitutivo número 1 As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado o requerimento Votação do requerimento 230 de 2023 O deputado Ricardo Campos A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado o requerimento Votação do requerimento número 280 de 2023 Do deputado Ricardo Campos A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação do requerimento As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento número 320 de 2023 Da deputada Lohana A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento número 325 de 2023 Do deputado Coronel Henrique A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Na forma do substitutivo número 1 Que apresenta Em votação o substitutivo número 1 As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento número 434 de 2023 Da comissão de segurança pública A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 441 de 2023 Da comissão de segurança pública A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 442 de 2023 Da comissão de segurança pública A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento Em votação o requerimento As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 453 de 2023 Da comissão de educação A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação as deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 464 da comissão de educação A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 465 de 2023 Da comissão de educação A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em votação substitutivo número 1 As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento Número 490 de 2023 Da comissão de direitos humanos A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em votação substitutivo número 1 As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 503 de 2023 Da comissão de assuntos municipais A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento no 524 de 2023 Do deputado Sargento Rodrigues A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em votação substitutivo número 1 As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 557 de 2023 Da comissão de segurança pública A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em votação ao substitutivo número 1 As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 579 de 2023 Da comissão de educação A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em votação substitutivo número 1 As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 581 de 2023 Da comissão de educação A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em votação substitutivo número 1 As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento número 606 de 2023 Da comissão de agropecuária A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 717 de 2023 Da comissão de assuntos municipais A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Na forma do substitutivo número 1 Que apresenta Em votação substitutivo número 1 As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento número 729 de 2023 Da comissão de transporte A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 731 de 2023 Da comissão de transporte A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento número 827 de 2023 Do deputado Douglas Melo A mesa da Assembleia Opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento número 848 de 2023 Da comissão dos direitos da mulher A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 858, de 2023, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 876 de 2023 do deputado Eduardo Azevedo, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 877 de 2023 do deputado Eduardo Azevedo, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 907, de 2023, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 916, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 929, de 2023, da Comissão de Minas e Energia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 958, de 2023, da deputada Ione Pinheiro. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1023, de 2023, da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1029, de 2023, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1033, de 2023, do deputado Ulisses Gomes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1040, de 2023, da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1066, de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1080, de 2023, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1116, de 2023, da Comissão de Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1183, de 2023, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1184, de 2023, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1.207, de 2023, da Comissão de Administração Pública. A mesa de leitura da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta em votação o substitutivo número 1 aos deputados. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1.344, de 2023, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1.394, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento, as deputadas, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1.420, de 2023, da Comissão de Defesa do Consumidor. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1519 de 2023 da deputada Maria Clara Marra. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1523 de 2023 da deputada Lúdia Falcão. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1542 de 2023 do deputado João Vítor Xavier. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1748 de 2023 da comissão de meio ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação do substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1759 de 2023 da comissão de segurança pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação do substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1835 de 2023 da comissão de saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1877 de 2023 da comissão de assuntos municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1909 de 2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1924 de 2023 da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1931 de 2023 da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 201 de 2023 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2125 do deputado Eduardo Azevedo. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2216 de 2023 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2223 do deputado Coronel Sandro. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2.299 de 2023 do deputado Luca Lasmar. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2.363 de 2023 do deputado Enes Cândido. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Presidência suspende por dois minutos os trabalhos. Deputado Tadeu Martins Leite, deputada Leninha, deputado Duarte Bechir, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado João Vítor Xavier, deputado Adriano Alvarenga, deputada Alê Portela, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputado Arlen Santiago, deputado Arnaldo Silva, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Bim da Ambulância, deputado Bosco, deputado Bruno Engler, deputado Caporezo, deputado Carlos Henrique, deputado Cássio Soares, deputado Celinho do Sintrocel, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Coronel Henrique, deputado Coronel Sandro, deputado Cristiano Silveira, deputada Delegada Sheila, deputado Cristiano Xavier, deputado Dorgal Andrada, deputado Douglas Melo, deputado Dr. Jean Freire, deputado Dr. Paulo, deputado Dr. Wilson Batista, deputado Dr. Maurício, deputado Eduardo Azevedo, deputado Elismar Prado, deputado Enes Cândido, deputado Fábio Avelar, deputado Gil Pereira, deputado Grego da Fundação, deputado Gustavo Santana, deputado Ione Pinheiro, deputado João Júnior, deputado João Magalhães, deputado Leandro Genaro, deputado Leleco Pimentel, deputado Leonidio Bolsas, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputada Ludi Falcão, deputado Luizinho, deputada Macaé Evaristo, deputada Maria Clara Marra, deputado Mário Henrique Caixa, deputada Marli Ribeiro, deputado Marquinhos Lemos, Marquinhos está aí? Deputado Mauro Tramonte, deputado Anayara Rocha, deputado Neilando Pimenta, deputado Noraldino Júnior, deputado Oscar Tencheira, deputado professor Cleiton, deputado professor Wendel, deputado Rafael Martins, deputado Raul Belém, deputado Ricardo Campos, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Sargento Rodrigues, deputado Tiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes, deputado Vitório Júnior, deputado João Magalhães, deputado João Magalhães, deputado José Guilherme, deputado José Laviola, deputado José Laviola, Vamos à segunda chamada. Segunda chamada, deputado João Vitor, por favor. Deputado Duarte Bechir. Deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Alencar da Silveira. Adriano Alvarenga. Ale Portela. Ana Paula Siqueira. André de Jesus. Arlen Santiago. Arnaldo Silva. Bim da Ambulância. Deputado Bosco. Deputado Bruno Engler. Caporezo. Celinho de Sintrossel. Charles Santos. Chiara Biondini. Delegada Sheila. Dorgal Andrada. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Enes Cândido. Enes Cândido. Grego da Fundação. João Júnior. Leandro Genaro. Leleco Pimentel. Lucas Lasmar. Ludi Falcão. Deputado Luizinho. Deputado Luizinho. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta. Professor Cleiton. Professor Wendel Mesquita. Raul Belém. Ricardo Campos. Tiago Cota. Ulisses Gomes. Deputado Zé Laviola. Sr. Presidente, registramos a presença de 42 senhores deputados e senhoras deputadas. Obrigado, deputado João Vítor Xavier, portanto, acordo para dar continuidade aos trabalhos. Vem à mesa requerimento do deputado Gustavo Santana, que requer nos termos regimentais que o projeto de lei nº 729-23 seja apreciado em último lugar. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Vamos iniciar, então, o encaminhamento do projeto de lei nº 2.803, de 2021, do deputado João Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que, assim, optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do impulso sobre propriedade de veículos automotores, de que trata o inciso 3 do artigo 155 e o inciso 3 do artigo 158 da Constituição da República. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 1, que apresentou ao vencido em primeiro turno. Emendada em plenário, voltou à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 2, que apresenta ao vencido em primeiro turno e pela rejeição da emenda nº 1. Para encaminhar, com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares. Bom dia à imprensa, que acompanha os trabalhos aqui da Assembleia. Bom dia a toda a população. Presidente, meu encaminhamento em relação a este projeto, que é o projeto 2803 de 2021, na forma como ele chegou ao ex-plenário, meu encaminhamento é contrário. E eu quero, nesse tempo que eu tenho, deixar registrado aqui a situação absurda e de privilégios que se transformou este projeto de lei. E eu quero, através, inclusive, dessa fala, prestar contas e conversar com a sociedade que acompanha os trabalhos aqui do Poder Legislativo. Qual era o objeto deste projeto de lei? O projeto original, ele autorizava celebrar convênios com os municípios para desempenhar em atribuições de fiscalização e cobrança de PVA. Ótimo. Projeto excelente. Qual é o nosso problema? Nosso problema foi o lobby da turma das grandes locadoras de veículos que fazem lobby político e lobby econômico e atuaram, imagino, numa articulação, pela forma como o processo foi feito, também numa articulação com o governo Zema. E o conteúdo do projeto foi alterado nesse segundo turno na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, revogando o parágrafo terceiro do artigo 10 da lei 14.937. Inclusive, originalmente, retroagindo os efeitos dessa revogação ao absurdo de 29 de dezembro de 2017. Então, vamos entender o que está acontecendo e o que será votado daqui a pouquinho. Hoje, a população, todo mundo que está nos acompanhando, paga 4% de IPVA, contribuintes em geral. As locadoras de veículos, elas pagam 1% de IPVA. Em 2017, foi aprovada uma legislação com pagamento complementar e proporcional quando o veículo deixa de ser usado para locação e é transferido para revenda. É essa mudança desse pagamento complementar que está sendo alterado. E aí vamos entender, então, a dinâmica das locadoras. Quando as locadoras fazem revenda de carro, depois de 12 meses, elas não recolhem ICMS, então, elas lucram aí 12%. As locadoras já compram seus veículos diretamente das fábricas, de 15% a 20%, preços menores, então, elas já têm um benefício comercial. Elas pagam menos IPVA. E, portanto, elas terão de 50% a 60% do seu faturamento relacionados à revenda dos carros, que elas já compram mais barato, que elas pagam menos impostos. Então, é um grande esquema de privilégios e é absurdo que Minas Gerais, que acabou de dizer que está com dificuldades, ora está com Minas nos trilhos, ora saiu dos trilhos, mas não há o que justifique a manutenção de privilégios ou a revogação de cobrança daquilo que as locadoras obrigatoriamente precisam pagar. O que se pretende, então, com essa alteração que está aqui? Ah, eu quero lembrar, inclusive, que o governo Zema, e por isso que eu disse que ele faz parte dessa grande articulação, porque em 2021 o governo Zema ajuizou uma ação contra a Assembleia Legislativa, alegando a inconstitucionalidade dessa cobrança, da diferença, quando o carro deixa de ser usado para a locação e passa a ser utilizado para a revenda. Então, o que nós vamos votar daqui a pouco é a consolidação de um grande esquema de privilégios que as locadoras, grandes locadoras têm no Estado. Elas deviam impostos ao Estado, de 2017 até agora. O governo Zema, nos seus cinco anos, nunca cobrou esses impostos devidos. E agora vem, primeiro, a tentativa do perdão de todo esse período. E o que nós votaremos agora é a alteração daqui para frente. Mas, para nós termos ideia dos números relacionados às locadoras, eu fui lá no orçamento do Estado. Porque sempre vão nos dizer que, se nós discutirmos a situação das locadoras, elas saem do Estado, nós vamos perder emprego. É mentira, gente. As locadoras, o que elas querem, com esse forte lobby que está sendo feito aqui na Assembleia, é aumentar os seus privilégios. Vamos pegar aqui os dados das renúncias por redução da alíquota de PVA, que as locadoras já usufruem. Em 2018, Minas Gerais beneficiou as locadoras com redução da alíquota de IPVA em R$ 21.457.000,00. Se nós pegarmos lá o orçamento de 2018. Em 2023, então vamos guardar um número, R$ 21.000.000,00. Em 2023, essa renúncia por redução da alíquota de IPVA saltou para R$ 1.466.515.773,00. De R$ 21.000.000,00 para R$ 1.466.000,00. O Estado de Minas Gerais evoluiu da renúncia, o que inclui aqui também os benefícios das locadoras, mas aí nós vamos ter outras renúncias consolidadas na receita corrente bruta aqui do Estado. Em 2018, essa renúncia era de 6% do orçamento, ou R$ 4.860.000.000,00. Em 2023, nós saltamos de 6% da receita para 11,7% da receita, ou saltamos de R$ 4.000.000,00 para R$ 14.000.000,00 de renúncias consolidadas. Um governo que aumenta R$ 10.000.000,00, as renúncias de receita, não pode alegar absolutamente nada em relação à sua situação financeira ou fiscal. Não pode alegar que não tem dinheiro para pagar o piso, não pode alegar que não tem dinheiro para pagar o piso da educação ou o piso da enfermagem, não pode alegar a ausência de recursos para absolutamente nada, porque é o Estado que está abrindo mão de receita para praticar privilégios. E o que nós votaremos daqui a pouco é também abrir mão de cobrar impostos que as locadoras têm o dever de pagar em nome de privilégios e desse poder político e econômico que as grandes locadoras exercem aqui no nosso Estado. Então, considerando que eu não acho que a gente está na política para reforçar privilégios de quem já tem muito, eu acho que Minas Gerais tem uma grande dívida histórica e social com o seu povo. Nós tivemos, no ano passado, a oportunidade de manter o IPVA congelado nos valores de 2022 e não votamos esse congelamento. O IPVA aumentou na vida das pessoas, em média, em 30%, enquanto para a população o aumento de IPVA aconteceu na prática, para os amigos articuladores do governo Zema, agora, daqui a pouco, nós vamos votar aumento de privilégios. Não faz sentido nós privilegiarmos as grandes locadoras de carro com mais isenções, com mais benefícios, em detrimento da população. Uma população que deveria ter tido congelamento de IPVA para 2023, não teve. Uma população que deveria... Nós deveríamos estar discutindo uma reforma tributária aqui no Estado que atendesse aos interesses da população, da maioria do povo. Mas aqui em Minas, nós estamos fazendo uma reforma tributária às avessas, dando mais privilégios a quem já é privilegiado e que deveria ter a sua responsabilidade na sociedade, diminuindo os seus privilégios. Então, é bem desgastante esse tipo de votação. Já me comportei nas discussões das comissões que eu votarei contra esse projeto. Trouxe números, porque é a oportunidade que a gente tem de dialogar com a sociedade que está nos acompanhando, para que ela entenda o absurdo. As locadoras que já compram carros mais baratos, as locadoras que já pagam menos impostos, que têm renúncias, têm redução de impostos, têm outras renúncias fiscais, e que agora ficaram cinco anos sem pagar impostos, os poucos impostos que elas devem, e nós corremos o risco de ter uma alteração na legislação para que ela se torne ainda mais privilegiada. As locadoras de carro não são um grupo social que nós deveríamos estar preocupados aqui, nesse plenário, aumentando os seus privilégios. Nós deveríamos nos preocupar com a condição da população, com a saúde, educação, segurança pública, questões que são necessárias e essenciais da população. E não aumentar de forma vergonhosa os privilégios das locadoras. Então, o meu posicionamento e o meu encaminhamento é contrário ao projeto, no seu conteúdo, que chega ao segundo turno, porque nós estamos na contramão das necessidades da população ao discutir e votar aumento de privilégios a um pequeno grupo econômico, que é um aliado estratégico do governo Zema. Com esse tipo de projeto, só demonstra a diferença entre o discurso e a prática do governo Zema, que é o Estado, é mais Estado para os seus e nenhum Estado à população. E contra esse Estado de coisas, nós seguimos fazendo aqui o debate e a luta. São as minhas considerações, presidente. Obrigada. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra para encaminhar este projeto, o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, visitantes das galerias. Presidente, nosso encaminhamento também, o voto é contrário ao PL 2803-2021. Na verdade, colocar aqui um verdadeiro jabuti ou um frankenstein na matéria. E, óbvio que o governo tem gostado muito desse tipo de emenda, tanto é que esse projeto chegou e chegou aqui a ser pautado em segundo turno, mas as aberrações eram tamanhas que o presidente desta Casa determinou o seu reenvio à comissão novamente para apreciação da matéria em segundo turno. O que nos assusta, presidente, é que o projeto de lei, ele tinha como proposta inicialmente autorizar a isenção do imposto aos veículos de propriedade, ou melhor, na verdade, o projeto inicial, o substitutivo aqui, o projeto original, ele permitiu ao Poder Executivo celebrar convênio com os municípios que, assim, optarem para fornecimento de informações sobre a frota de veículos e arrecadação. Na verdade, ele é um projeto sem muito brilho no sentido de alcance social. Ele apenas autorizava o governador a celebrar um convênio com os municípios e trocar informações. Mas, durante a sua tramitação, nós acompanhamos aqui emendas que foram colocadas verdadeiras aberrações. E, por fim, o que restou no substitutivo número 2 é algo também que nos preocupa, porque a Lei 14.937, de 2003, em seu parágrafo terceiro do artigo 10, tinha uma previsão, deputado professor Cleito, de fazer a cobrança de locadoras que já usufruem de um benefício que nenhum outro cidadão usufrui, que é comprar um veículo com IPVA a 1%, o imposto sobre propriedade de veículos automotores com 1% sobre o valor do veículo, enquanto os rédeis mortais, os cidadãos comuns, ele compra com IPVA a 4%. Bom, e aqui a proposta retirou o parágrafo terceiro do artigo 10º da Lei 14.937, de 2003, aquele que determinava que, ao revender o veículo, as locadoras deveriam pagar o complemento restante do IPVA. É mais um benefício, é mais um benefício que esse projeto trouxe para as grandes locadoras. Agora, o que nos preocupa, senhor presidente, e nós temos que convocar professor Cleito, e a palavra não pode ser outra, o instrumento regimental adequado, é convocar o Salim Matar à comissão. Nós precisamos convocar o Salim Matar à comissão, porque ele continua hoje como conselheiro de um consultor econômico do governo e sendo beneficiado diretamente por matérias aqui nessa casa. Há algo incompatível, há algo incompatível com o exercício da atividade desse moço. Ah, deputado, mas ele não recebe salário, mas ele exerce função pública. E exatamente em um conselho em que esse tipo de matéria também é apreciado. É uma aberração o que nós estamos aqui votando. Se estivesse aqui na condição de presidente da casa, eu não pautaria essa matéria, não pautaria, porque isso aqui, na verdade, nós estamos beneficiando grandes locadoras, grandes locadoras e locadoras, alguns que estão próximos do governo de forma explícita, como é o caso do Salim Matar. Eu pergunto, é o mesmo governador, Romeu Zema, que está abrindo aqui mão de novo de imposto? porque quando retira o parágrafo terceiro, aqui, qual que é o parágrafo terceiro? Na imposta que trata o inciso 3 do caput, caso o veículo automotor seja alienado, ou melhor, vendido, será devido à complementação do valor do imposto calculado pelas alíquotas previstas nos demais incisos do caput e de forma proporcional ao número de dias restantes para o fim do exercício, observadas as condições previstas em regulamento. Esse é o parágrafo terceiro do artigo 10 da lei 14.937 de 23 de 12 de 2003. Ou seja, o governador coloca a sua base para votar esse projeto favorável para quê? Para isentar mais uma vez os grandes empresários que tratam de locação de veículos. O cidadão, às vezes, que está nos assistindo pode não entender, mas vamos repetir. Aqui em Minas Gerais, as locadoras compram o veículo a uma taxa de imposto de 1%, alugam ele durante um ano, como é o caso da Localiza, o veículo ainda está novo, ele não pagou 3% de IPVA, porque o IPVA para o cidadão normal, cidadão comum, é de 4%, ele pagou 1%. Depois que ele aluga um período, ele vai lá, manda dar uma lavada, manda polir o carro e revende o veículo. E agora, nós estamos aqui para tirar o valor proporcional que está previsto na lei. É isso mesmo? Ele já comprou o veículo a 1%. E aí nós vamos isentar as locadoras também do restante, porque o grande negócio do Sr. Salim Matar não é apenas a locação do veículo, é a revenda do veículo é onde ele ganha muito mais. E agora, a Assembleia, os deputados e as deputadas da Assembleia vão dar uma isenção maior de imposto ao Sr. Salim Matar e as grandes locadoras do Estado de Minas Gerais. Será é isso que os deputados e deputadas farão? Porque com o meu voto não será, porque eu sou contra a matéria. Essa matéria não era para estar nem em pauta, porque ela é o escândalo. Esse projeto original não tem nada a ver com o substitutivo que foi aprovado lá na Comissão de Administração Pública e na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. E o escândalo não foi maior porque nós não deixamos. Vários deputados e deputadas dessa Casa não permitiu porque queria passar uma borracha lá em um dos substitutivos na dívida que compreendia entre o ano de 2017 e 2022. Então, assim, é algo inexplicável nós não podemos aprovar uma matéria como essa. Essa matéria é escandalosa, ela não deveria ser aprovada pelo conjunto de deputados e deputadas e não há, não há ninguém que venha aqui nessa tribuna explicar porque o parecer retira o parágrafo terceiro do artigo décimo da lei 14.937 de 2003 porque é um benefício que está sendo dado ao senhor Salim Matar ao senhor Salim Matar que é o grande empresário de locadora aqui, né, que detém o monopólio porque ele também comprou uma outra grande locadora detém o monopólio. É isso que está acontecendo. É um absurdo, é uma vergonha se a Assembleia aprovar essa matéria aqui no dia de hoje. Uma vergonha. não com o meu voto. Meu voto é não, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues com a palavra para encaminhar este projeto. Deputada Macaé Varisto. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, presidente. Bom, vou começar dizendo um pouco, presidente, do que a gente viveu aqui nessa Assembleia ao longo desse primeiro semestre, compreendendo a lógica, a formulação, a percepção, a compreensão do que é o Estado desse governador que aí está, que trabalha dia e noite para excluir direitos, para diminuir cada vez mais o atendimento e o serviço público no Estado de Minas Gerais, que só pensa em privatizar e entregar o patrimônio dos mineiros para alguns poucos. E hoje a gente está aqui votando esse projeto, um projeto de isenção fiscal, uma contradição, porque estavam degladiando aqui na semana passada, porque era urgente votar o PAF. O que a gente tem visto aí na imprensa é o governador dizendo que se tiver que pagar uma parcela da dívida com a União, que não vai ser possível honrar os compromissos e pagar em dia os servidores. No entanto, a gente está aqui hoje para votar em segundo turno um projeto de isenção fiscal, de isenção fiscal que incide diretamente nos cofres do Estado, uma vez que retira recursos do orçamento do Estado beneficiando pequenos grupos. Mas qual que é a questão, gente, que eu acho que a gente precisa atentar? Que é a lógica do Partido Novo. Olha para vocês verem como que acontece, deputado Leleco. Ao mesmo tempo que se vota aqui, que se pede para votar isenção das locadoras, ou seja, vamos anistiar, não vamos tributar os ricos, não vamos tributar quem tem dinheiro. Para esses, não. Para esses, a gente dá qualquer tipo de isenção. Esse mesmo partido, por meio de um vereador na Câmara de Belo Horizonte, votou um projeto e, veja bem, aprovou um projeto para permitir que o município de Belo Horizonte possa retirar cobertores, colchão da população em situação de rua. Realmente, o Partido Novo inaugura um modelo de gestão que é Robin Hood às avessas. Ele tira dos pobres para dar para os ricos. Aos moradores de rua, a população em situação de rua em Belo Horizonte, não pode ser permitido sequer um cobertor nesse tempo de frio. E olha o que é engraçado, porque muitas vezes essas mesmas pessoas fazem aí campanha do agasalho, dizem que vai distribuir cobertor, porque gosta de ficar assim comovido, de fazer uma caridade. Gosta de fazer caridade, mas não gosta de fazer justiça. Na hora de pensar política pública para a população em situação de rua, política pública é zero. Na hora de eliminar tributos para os ricos, tudo, a boca é grande, é uma sanha. Por isso a gente está vendo esse projeto na pauta hoje nessa Assembleia, antes que se encerre o segundo semestre. A mesma voracidade para tirar pertences de moradores de rua se apresenta aqui para garantir benesses para a população rica, no caso aqui os donos de locadoras, que bem como disse aqui o deputado que me antecedeu, não vive só de locar carro. O grande negócio é não pagar tributo, comprar o carro mais barato e depois vender a preço de mercado. Esse é que é o grande negócio. E aí, gente, não dá para a gente concordar com isso. É uma vergonha, não dá para concordarmos com isso. Por isso, presidente, eu quero encaminhar o voto contrário à SPL e dizer ainda, deputado Leleco, que não há que se diminuir tributação para aqueles que ao longo de toda a história do Brasil viveram da apropriação do orçamento do Estado. É preciso a gente pensar num processo de justiça, de redistribuição de renda. E para a população de Belo Horizonte, que está convivendo com essa aberração, a gente dizer que para a população em situação de rua, o que a gente quer são mais políticas públicas, política de moradia, política de acolhimento, política de saúde mental, e não esse absurdo de querer expropriá-los cada vez mais. Então, eu estou chamando atenção para isso porque a moda pega, começa no município e rapidamente tem algum inventivo que quer trazer isso aqui para o contexto do Estado. Então, eu encaminho o voto não, não a isenção de benefícios. E só para lembrar, eu disse aqui na votação do PAP, o governo do Rio Grande do Sul, o que ele dá de isenção fiscal anualmente é o suficiente para pagar toda a folha da educação no Estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Minas Gerais, não está longe disso, se é que a gente não ultrapassou. Então, em vez de ficar chorando migalha, não pagar o piso dos trabalhadores de educação, está na hora de parar de dar isenção fiscal e efetivamente fazer com que todas as pessoas desse Estado tenham um tratamento igual, sejam iguais perante a lei. Então, não faz sentido uma lei que cria excepcionalidade. O encaminhamento é não. Obrigado, deputada Macaé, com a palavra para encaminhar, deputado Leleco Pimentel. É sempre bom ouvir os professores, aqueles que lutam pela educação pública e de qualidade, vir aqui defender com tanta coerência, com conhecimento dos fatos, mas mais que isso. A gente as ouve como pôde ouvi-las a professora Beatriz, a professora Macaé e também aqui as falas do sargento Rodrigues que eu quero parabenizá-lo. sabe por quê, gente? A gente tem uma narrativa política muito mal construída de que as votações ocorridas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais na semana passada, elas impediriam em tese que o governador pudesse pagar as contas em dia. dizendo que quando não foi aprovado o PAF, essa sigla esquisita que é uma autorização para continuar pagando os empréstimos que o Estado concebeu e que dão autorização para o próprio Estado, para o governo continuar negociando essas dívidas, eles disseram que o Partido dos Trabalhadores leia-se o bloco Democracia e Luta e que juntos inclusive buscávamos justiça porque quando votamos pelo reajuste dos servidores da educação, nós tivemos a coerência de trazer para dentro a emenda que o Sargento Rodrigues colheu a assinatura de todos nós e por isso com a mesma coerência nós votamos a favor daquela emenda. no entanto quando a gente ouve o Estado falar que não tem dinheiro para pagar o salário porque vai ter que pagar a dívida com o governo federal ele vem aqui e abre mão na cara dura com a cara mais lambida e descarrada que existe abrindo mão da receita que é devida pelas locadoras por pagamento em atraso por pagamento daquilo que lucram os bilhões de reais que lucram deputado Betão são bilhões são coisas assim inimagináveis no bolso de um trabalhador mas que tirado com esse volume retira exatamente dos trabalhadores o reajuste eu lembrava que a professora Beatriz dizia que eu não vou contar vitória com esse reajuste não é dia de festa porque nós não temos nem piso e nem o reajuste está de acordo com as perdas que os servidores tiveram e muito menos não vou votar para que o Estado ainda parcele esse pagamento devido que é retroativo olha como é bom a gente escutar as pessoas para a gente entender e não ser enganado a professora Macaé trouxe um outro link importante aqui é interligou duas coisas muito legais vejam a Câmara de Belo Horizonte ela vota para que se retire cobertor escova de dente que se retire uma toalha de rosto um sapato que não tiver no pé geralmente o nosso povo em situação de rua só tem um pé não dá para calçar dois pés com um pé só e aí professora Macaé eu vou fazer um link de novo eu fui relator do projeto de lei da professora Beatriz cujo projeto de lei a gente apelida de lei padre Júlio Lancelotti que trata exatamente da proibição da arquitetura hostil ou seja caco de vidro prego para cima pedras pontiagudas que impedem as pessoas de buscar ali nas noites frias algum abrigo para poder passar as noites de angústia que a população de rua vem sofrendo e vem a câmara sob a liderança deste presidente desastroso todo cheio de propostas mirabolantes de uma arrogância tamanha que este projeto de lei que autoriza o executivo a tirar os pertences da pessoa em situação de rua eu poderia dizer que é a cara do Gabriel porque esse povo sofre de aparofobia eu vou dizer de novo o que significa nojo ódio aos pobres porque quem não tem onde morar retirado dos seus pertences vai buscar onde deputada Macaé quem tem um local de abrigo nessas noites frias se tiver capo de vidro vai buscar abrigo onde deputada Beatriz e eu diria poderia até ser um abrigo construído com o recurso que o governador quer colocar no bolso do Salimatar porque ao invés de construir abrigos eu tive a oportunidade deputado Cristiano de ir em diversos modelos e políticas públicas de moradia em diversos países mas me chamou muito a atenção na França ali uma cidade chamada Nanterre o abrigo para a pessoa em situação de rua leva em conta a situação até de isolamento que a pessoa às vezes vive nessa condição de pessoa em situação de rua tendo ali o abrigo o alimento e não sofrendo esta tríplice injustiça de além de não ter é criminalizado porque está na rua e quem está na rua tem ódio de vê-lo naquela condição mas nunca se desperta para mudar a situação daquela pessoa então deputada Macaé eu acho que a sua narrativa aqui foi fantástica para quem nos ouve abrir mão de uma receita do Estado que está indo para o bolso das locadoras para poder depois dizer que é o PT que está fazendo atrasar o salário dos professores e dos servidores é no mínimo uma falta de vergonha na cara e aqui eu quero chamar a atenção para uma figura que até então estava bastante escondida fazendo as políticas de porão que é o vice-governador o Simões este sujeito ele tem tido declarações um pouco mais graves do que a do desastroso governador Zema o Simões ele tem tido o descaramento de ouvir diretamente o Salimatar e de introduzir uma política para poder atacar os partidos de oposição e atacar diretamente os deputados que não são base do governo então o que nós temos hoje Sargento Rodrigues não é só um governador que tem retirado questões importantes de pauta como por exemplo o reajuste dos servidores não nós temos um vice-governador em campanha permanente tentando se promover para vir candidato a governador nós temos um governador que não sai do palanque que está tentando buscar espaço diante aí da inegibilidade do inelegível e nós temos um coluio daqueles e daquelas que hoje acreditam que retirando a receita do Estado pelo IPVA vai dar condição do governador continuar mentindo que quem tirou o reajuste ou o salário em dia é o Partido dos Trabalhadores hoje eu fiz aqui uma digressão inversa geralmente eu chego aqui apontando para que as pessoas saibam objetivamente das denúncias que nós trazemos aqui deste governo que está de joelhos para a FIENG para as mineradoras quero lembrar aqui eu vi os dados desses tempos e infelizmente o BNDES professor Clayton o BNDES foi quem financiou todos os projetos minerários que estão em curso foram cerca de 25 bilhões enxertados para que as mineradoras pudessem com a voracidade que fazem a exploração da casa comum porque excluem degrada e mata agora eu quero aproveitar esses últimos 30 segundos para dizer da alegria professora Beatriz Macaé e Lohana acabamos de aprovar na CCJ o projeto de lei que equipara as escolas família agrícola do campo dos quilombolas ancestrais como escola do campo assim como os alunos e a gente propôs ali o marco da pedagogia da alternância então nós vamos se Deus quiser contar com o apoio com a sabedoria para que a gente possa melhorar ainda mais esse projeto de lei que vai tratar das cotas afinal ter direito a educação do campo e no campo é reencantar-se pelo campo reencantar-se pela segurança alimentar pelo cuidado com a mãe terra com a agroecologia e é assim que a gente gostaria de encerrar essa fala agradecendo aos membros da CCJ que aprovaram por unanimidade este nosso projeto de lei que não é meu mas é da educação do campo e no campo de Minas do Brasil e do mundo viva a pedagogia da alternância viva Paulo Freire porque Paulo Freire vive na educação contextualizada e no campo obrigado obrigado deputado Leleco com a palavra para encaminhar este projeto deputado Cristiano Silveira senhor presidente nobres colegas público que nos acompanha nessa reunião no dia de hoje também quem nos acompanha pela TV Assembleia pelas redes sociais presidente chegamos então ao ponto da fase de encaminhamento dessa matéria consequentemente após os encaminhamentos nós vamos à votação e eu falei demais a respeito disso aqui nos últimos dias nos últimos tempos nas últimas semanas falei muito inclusive essa matéria ela voltou e se fez presente quando a gente discutia aqui outros assuntos como por exemplo a votação do tal do PAF que é o caminho para o Estado aderir ao regime de recuperação fiscal é aquela questão que eu tenho conversado com os colegas Minas Gerais pergunto está no trilho ou Minas tem dívidas tem problemas financeiros repito o governador em determinados momentos diz que Minas está no trilho em outros momentos se for discutir reajuste servidores criação de escola família agrícola centros para criação dos autistas aí o Estado está quebrado o que o governo objetiva que é o regime de recuperação fiscal no final das contas do qual ele mesmo foi ao Supremo para que não precisasse da autorização da Assembleia coisa que eu acho que é um extremo absurdo acho que o Poder Legislativo deveria se manifestar junto ao Supremo e dizer olha nós temos prerrogativas constitucionais que nos garante nos pronunciarmos sobre esse tipo de matéria e aí toda vez que o governo não consegue caminhar aqui na regra do jogo na regra do regimento na regra da Constituição ele procura o Poder Judiciário agora está dizendo também que vai procurar a respeito da questão do prazo da votação do PAF mas vejam vocês o que o governo busca que é adesão ao regime de recuperação fiscal do qual nas suas condicionantes diz que os estados devem abrir mão dos regimes especiais de tributação é exatamente o contrário que nós estamos fazendo aqui agora e vamos votar daqui a pouco porque quando o estado diz o seguinte olha para as locadoras nós queremos isentá-las de ter que pagar a diferença do IPVA que é o que está na lei de 2017 nós queremos anistiá-las de ter que pagar o que está pendurado nos últimos anos nós queremos isentá-los de pagar o que pode vim de recursos para o futuro nada mais é do que o governo estabelecer um regime especial de tributação eu acho que o Supremo deveria considerar o que nós estamos fazendo aqui porque vejam vocês entendo eu que o processo da adesão já está estartado a partir da liminar do ministro Nunes Marques a partir da liminar que então foi confirmada pelo pleno do Supremo entendo que o Estado já está neste processo sendo isso e o governo trazendo aqui uma matéria que trata de um regime especial fiscal para uma empresa do qual o governo vai abrir mão de milhões e milhões e milhões de reais deve o Supremo reconsiderar e perguntar mas vem cá o Estado quer que a gente autorize a adesão sem ter que passe pela Assembleia mas o seu comportamento as suas atitudes as suas medidas são exatamente contrárias como que é isso olha Macaé nós temos que chegar lá para o Supremo e falar assim ministros vocês estão sabendo que o governador veio aqui pedir para fazer adesão ao regime e que o regime do qual vocês autorizaram que ele aderir sem ter que passar pela Assembleia impõe algumas condicionantes entre as condicionantes traz que o governo tem que fazer essa revisão de regime especial de tributação e que paralelo a isso a partir do momento da liminar que esse Supremo concedeu o governo vem trabalhando para conceder regime especial de tributação como se não bastasse o que já está estabelecido ele quer avançar porque ele quer abrir mão do que ele tem para receber do que ficou para trás do que ele quer dizer que daqui para frente não precisa receber mais a diferença das locadoras quando faz a venda de veículos então este Supremo permanece no entendimento que esse governo está adequado que está bem intencionado essa é a discussão aí não tem dinheiro para reajustar servidor não tem dinheiro para criar o centro dos autistas não tem dinheiro para reformar a escola não tem dinheiro para cuidar da estrada não tem dinheiro para cuidar da saúde inclusive parece estar atrasando em recursos de saúde para alguns municípios alguma coisa na educação também eu soube e ao mesmo tempo está aí fazendo fazendo graça para os amigos doadores de campanha então eu chego ao final desse debate que pelo regimento esse vai ser o meu último pronunciamento a respeito dessa matéria mas quero dizer para os deputados que votaram o PAF para o líder do governo que cobrava com a oposição hoje secretário para todo mundo que tem nos chamado a atenção olha gente tem que ver a situação do Estado que eles não pensam nisso quando um projeto dessa natureza está tramitando com apoio massivo da base de governo veja Betão vice-governador Matheus Simões foi para a imprensa olha não ter votado o PAF no prazo e se o Tesouro Nacional nos impor pagar o que nós devemos que são os 15 bilhões nós poderemos atrasar salário nós poderemos não ter condição de pagar salário essa ameaça essa chantagem ela acontece imediatamente paralelo ao que a base do governo está pronta para votar que é um projeto de benefício fiscal de milhões até bilhões de reais dividido de reais para locadoras tem alguma coisa errada muito errada nós manteremos a nossa coerência a nossa coerência de que o Estado tem possibilidade de buscar caminhos e alternativos para a sua questão financeira o Estado está se dando ao luxo de conceder benefício fiscal isso sem falar daquilo que nós já falamos aqui 7 milhões e meio para o cardápio muito rico da gastronomia requintada do Estado nós já falamos aqui do aumento do próprio governador que ele concorda em receber 300% ele secretariado dele e agora esta generosidade no aspecto da tributação das locadoras não tendo que pagar a diferença do IPVA dinheiro que vai faltar para os municípios o prefeito que está me acompanhando tem que saber o governador está tirando dinheiro dos municípios está tirando dinheiro do que está pendurado que eles tinham para pagar e vai tirar dinheiro do daqui para frente que é o que eles deveriam cumprir na lei quando vem de carro que é a diferença do IPVA e metade do IPVA vai para quem? para os municípios então o prefeito amigo do governador apoiador do governador saiba que é um dinheirinho que vai fazer falta para o senhor bem e digo mais a gente vem aqui para fazer um desafio ao governo do estado toda vez que ele fala que o estado está quebrado a gente fala que não que tem dinheiro em caixa nós já citamos aqui os dados do sim faz fisco o governo teria hoje na data de hoje mais de 32 bilhões de reais em caixa em momento nenhum o vice-governador foi dizer que é mentira o governador foi dizer que é mentira o secretário de planejamento o secretário de fazenda está feito o desafio que eles vão à imprensa abram os extratos das contas do estado de minas gerais e diga para nós que não que não tem dinheiro não tem superávit não tem 30 bilhões então o estado que esconde o que está disponível nas contas um estado que acha que o governador pode ganhar 300% de aumento um estado que acha que pode gastar 7.4 7.5 milhões em gastronomia requintada um estado que acha que pode dar milhões e bilhões de reais de benefício fiscal para a locadora é o mesmo que vai chorar quando o Paf não foi votado dentro do prazo que eles queriam desafio está feito que o governo vá à imprensa ou encaminhe para nós os extratos da data de hoje ou do dia que enviar de quanto efetivamente tem disponível em caixa caso contrário meus amigos sem transparência aqui não obrigado presidente obrigado deputado cristiano para encaminhar esse projeto com a palavra do deputado professor Clayton antes do deputado professor Clayton fazer uso da palavra essa presidência registra o aniversário do coronel Henrique nosso grande deputado que Deus lhe dê muita saúde muita paz parabéns a vossa excelência com a palavra professor Clayton presidente antes da minha fala a pedido até da deputada Chiara Biongine eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio em homenagem ao lixo muito conhecido como lição que foi motorista do deputado Miguel Martini motorista do deputado Eros Biongine e motorista também recentemente da deputada Chiara uma pessoa muito benquista aqui na assembleia então solicito um minuto de silêncio é regimental um minuto de silêncio de silêncio de silêncio da dentro de silêncio Devolvo a palavra ao professor Clayton. Presidente, bom dia. Bom dia a demais deputados e deputadas. Bom dia àqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, aos nossos consultores, aos servidores da casa, àqueles que nos acompanham aqui nas galerias. Mas, de uma forma muito especial, ao presidente receber e saudar a chegada do deputado João Júnior, que seja muito bem-vindo, que Deus possa lhe abençoar e que a sua caminhada aqui na Assembleia seja uma caminhada de sucesso, que você seja muito feliz. Até aproveito, deputado, para dizer que aqui na Assembleia nós temos momentos felizes e temos momentos que são angustiantes, são momentos tristes, são momentos dolorosos. Hoje, para mim, é um dia triste. Ter que chegar aqui e votar um projeto como esse. Ter que votarmos algo que vai na contramão de tudo aquilo que a gente discutiu nas últimas semanas. Isso porque nós temos, diante da nossa apreciação, um projeto para um Estado que precisa aumentar a sua arrecadação e um Estado que será beneficiado a médio e longo prazo por essa reforma tributária, que não é uma reforma de um governo, é a reforma de um Estado, é a reforma para um país. E, de repente, na semana passada, nós temos aqui a alegria de votarmos a recomposição e o pagamento proporcional do piso salarial aos professores. Somos derrotados na emenda que foi apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues para contemplar a segurança pública, estivemos diante de uma exaustiva discussão acerca do PAF e o governo o tempo todo, utilizando de uma mentira, qual seja essa mentira? de que o Estado terá que pagar R$ 16 bilhões por conta do atraso no pagamento do PAP. É bom lembrar que o valor é de R$ 5 bilhões. E esse valor de R$ 5 bilhões se transformará em R$ 16 bilhões caso o Estado não honre o compromisso no prazo devido. Mas é bom lembrar também que esse mesmo Estado, deputado Amacaé, deputado Betão, deputado Ulisses Gomes, nosso líder, esse mesmo Estado que pediu para votar o PAF vai até o Supremo Tribunal Federal para pedir uma ação direta de inconstitucionalidade em relação ao PAF. E se há um desespero por parte do governo, deputado Sargento Rodrigues, por que que até agora a gente não viu nenhum tipo de movimento do senhor Gustavo Barbosa, que é secretário da Fazenda e de sua equipe, indo até o Ministério da Fazenda para tentar negociar, por exemplo, os R$ 8,7 bilhões que Minas tem para receber das perdas da Lei Candi, parcelado em 17 anos. Então, nós temos uma solução para pagamento dos R$ 5 bilhões. R$ 8,7 bilhões, ainda sobrará R$ 3,7 bilhões para Minas Gerais. Tem uma palavra que eu acho que é uma palavra essencial para a nossa trajetória política, que é coerência. A gente precisa ser coerente com a nossa história, com a nossa memória, com a nossa ética, com a trajetória que nós queremos seguir e o legado que nós queremos deixar. Eu seria muito incoerente, deputado Sargento Rodrigues, presidente, se votasse favoravelmente a uma renúncia fiscal que chega a R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões para beneficiar um grupo de privilegiados de um setor que é muito mais do que acolhido e atendido nas suas especificidades. E o discurso que tentaram colar de que existe uma guerra fiscal e, por isso, se nós não concedermos essa renúncia, nós perderemos empregos, perderemos as locadoras, não condiz com a realidade, já que as locadoras hoje dependem essencialmente de Minas Gerais, porque aqui é o único Estado da Federação onde os carros das mesmas já saem emplacados e isso, consequentemente, já gera em cada veículo uma economia que não se vê em nenhum outro Estado da Federação. Os números são assustadores. Quando a gente olha, por exemplo, para o lucro de uma dessas locadoras, a maior de todas, a Localiza, que em 2022 superou R$ 2 bilhões de lucro na venda, na comercialização de veículos, sendo que isso não é a sua essência. Nós estamos falando de uma locadora de veículos, não de uma vendedora de veículos que depende essencialmente desse ramo. A pergunta que eu deixo aqui, deputados e deputadas, como que nós diremos para a nossa base, para aquele cidadão que possui um estacionamento, que comercializa veículos e que depende disso para sustentar as famílias? Ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção aqui, em relação à coerência, e fazendo aqui menção às palavras do deputado Leleco Pimentel, do que é a visão desse governo em relação aos mais pobres. O governo que vai em Brasília para fazer uma queixa em relação ao fechamento aqui do desembaraço aduaneiro. Foi fechado em Minas Gerais, a Receita Federal do Brasil fechou em Minas Gerais, o serviço aduaneiro, e, de repente, o governo vai correndo em Brasília para reclamar, dizendo que isso prejudicaria o setor empresarial, que prejudicaria o Estado, argumentado pelo Ministério da Fazenda e pela Receita Federal do Brasil, de que era necessário, porque nós temos aí serviços que são feitos hoje online. Mas esse mesmo governo que vai lá reclamar fecha sem administrações fazendárias, sem nenhum tipo de diálogo com a Assembleia, sem nenhum tipo de diálogo com a sociedade civil, prejudicando os municípios menores, prejudicando os pequenos comerciantes, prejudicando aqueles que precisarão se deslocar para os grandes centros para fazerem um serviço que hoje era prestado, inclusive custeado pelos municípios mineiros. Então, precisamos de coerência. E é por causa dessa coerência e eu encerro aqui fazendo memória a um dos grandes escritores brasileiros, porque não tem como olhar para esse momento e não nos lembrarmos de Machado de Assis. Quando Machado de Assis, um dos grandes nomes, uma das grandes expressões do realismo, e me permita, presidente, mais um minuto apenas, o realismo é o momento da literatura mundial, onde se faz extremas críticas aos mais ricos para condenar a atitude dos mesmos em relação aos mais pobres. Essa de Queiroz é um grande nome em Portugal e no Brasil, Machado de Assis, que criou uma filosofia chamada humanitismo, que está presente em memórias próximas de Brás Cubas e presente também em Quincas Borba. E o Rubião, no fim da sua vida, ele se recorda de uma frase do filósofo Quincas Borba que se aplica muito nesse momento que nós estamos vivendo. Aos perdedores, ódio ou compaixão ao vencedor, as batatas, Betão. Se Machado de Assis estivesse vivo, ele diria, por exemplo, deputado Sargento Rodrigues, para a segurança pública, para a saúde de Minas, para os servidores como um todo, aos servidores do Estado e ao povo mineiro, ódio ou compaixão, aos proprietários de locadoras, as batatas. Bom dia. Obrigado, deputado professor Clayton, com a palavra para encaminhar esse projeto. Deputado Betão, antes do deputado Betão fazer uso da palavra, essa presidência também cumprimenta o deputado doutor Jean Freire pelo seu aniversário, que Deus lhe dê muita saúde, muita paz. Parabéns desse parlamento. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado, presidente. Só molhar o bico. Bom, muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa, trabalhadores, trabalhadores, e o público que nos assiste pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Um bom dia para todos e todas. Parece que eu sou o último a falar e depois nós devemos ir à votação se ninguém se inscrever depois de mim. Mas eu já tive a oportunidade de vir aqui falar sobre esse assunto já algumas vezes. E eu gostaria de lembrar toda essa situação, quer dizer, essas empresas, essas locadoras já têm uma isenção, já pagam 1% de IPVA, enquanto seres mortais pagam 4%, pelo menos os seus veículos os veículos menores, os veículos de passeio. Essas empresas, elas já compram o carro com grande desconto diretamente das montadoras, pelo fato de serem locadoras. E essas mesmas empresas, elas revendem esses carros, passados um ou dois anos, pelo carro, pelo valor do mercado, pela tabela FIP ali, procurando atingir a tabela FIP. Então, o que se está propondo aqui é uma nova isenção sobre esses veículos, sobre o pagamento do IPVA desses veículos. O mais curioso é que um dos maiores doadores de campanha do atual governo, e que é também assessor especial do atual governo, é dono de locadora. Imaginem, deputada Beatriz, deputado de Jean, se fosse o PT que estivesse fazendo isso, que estivesse apresentando essa proposta, tendo como seu assessor especial, o principal beneficiado dessa negociata. Imaginem o que seria o escândalo da direita, dos grandes meios de comunicação, atacando uma proposta como essa. Como nós assistimos no passado recente, seria um verdadeiro escândalo o que estariam fazendo. E eu não vejo aqui nada, que além do Salim Matar, que é o... era, né, o dos proprietários, mas continua ali na... O seu irmão também foi um dos maiores doadores de campanha para o governo. Começou-se a fazer uma discussão, porque toda a discussão tem como desculpa a questão da guerra fiscal fiscal com os outros estados. Você fala que num estado paga 0,5%, no outro estado paga 0,8%, mas aqui nós estamos... E o estado de Minas paga 1%, mas nós estamos falando de outro, de mais uma isenção. Agora, essa discussão da guerra fiscal, ela chegou a entrar na discussão da reforma tributária, porque realmente é um verdadeiro absurdo, que é uma... Todos nós, todos os deputados, deputadas e governadoras deveriam atacar, porque ela só serve para atender os interesses das grandes empresas que ficam procurando, entre estados ou entre municípios, melhores condições de se instalar. E o que você viu que significa as melhores condições de se instalar? É pagar menos impostos, que, segundo eles, isso vai gerar empregos, pode gerar empregos, é verdade, mas muitas vezes são feitos cálculos que esses empregos e a estrutura que você tem que criar para poder receber esses trabalhadores que vêm muitas vezes de outras cidades não compensa o imposto ou a isenção de imposto que é feito. Só para as pessoas terem uma noção, quem desce pela... quem vai em direção ao Rio de Janeiro pela BR-040, todas aquelas empresas que estão localizadas próximo a Três Rios, a cidade, o município de Três Rios, cidade fluminense, muito próxima a Jujifora, todas aquelas empresas, a antiga Nestlé, fábrica de caminhões e tal, iam ser instaladas ali na região da Zona da Mata. E, por causa da guerra fiscal, acabaram atravessando a fronteira e se instalaram ali em Três Rios. São muitas empresas. Isso, principalmente para as regiões fronteiriças com outros estados, o estado de Minas Gerais, por exemplo, com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro, próprio São Paulo, Goiás, na Bahia, essa guerra fiscal faz com que o Estado perca a arrecadação. E o que nós estamos vendo aqui nessa discussão que está sendo feita, que é que se utiliza da guerra fiscal para poder fazer a isenção dessas locadoras. Quantos empregos geram essas locadoras mesmo? Quantos empregos? Porque são milhares de carros, mas de empregos é ínfimo. E, a todo momento, o Estado de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, fala que não tem recursos, não tem recursos para nada, que qualquer atrasozinho no pagamento ou a possibilidade de ter uma parcela de pagamento da dívida com a União já vai ser o suficiente para não pagar salários dos servidores. E abre mão de uma receita de mais de um bilhão e meio de reais, fora as isenções que são feitas para os mineradores que já ultrapassam mais de seis bilhões de reais só neste ano. Então, veja a contradição que nós estamos submetidos. Enquanto isso, cresce, cresce o número de trabalhadores que são encontrados em condições análogas à escravidão. Nós fizemos essa discussão aqui no Assembleia Fiscaliza junto à Secretaria de Desenvolvimento Social que, imaginem, senhores deputados e deputadas, têm um orçamento ínfimo, ínfimo, perante o orçamento do Estado de Minas Gerais e perante a outras secretarias, que agora que vai ter a possibilidade de abrir uma secretaria que vai discutir, que vai acompanhar essa questão do trabalho análogo à escravidão. Foram apreendidos quatro, foram encontrados quatro trabalhadores lá em Juiz de Fora, semana passada, trabalhando em um templo religioso, e estavam em condições de trabalho análogo à escravidão. Trinta pessoas, trinta trabalhadores na região de Laginha, na região de Caratinga, também na semana passada, na mesma situação. Portanto, com um investimento baixíssimo do governo do Estado e que abre mão da arrecadação, da receita do Estado para beneficiar, como eu disse, um assessor especial e um grande financiador de campanha na última eleição. Então, senhoras deputadas e deputadas, eu fico aqui realmente estarrecido com essa situação que está passando fácil aqui pela nossa Assembleia Legislativa, sem, de fato, aprofundar, a não ser pelo lado da oposição, aprofundar esse tema. E eu acho que isso faz parte de toda a base do governo também, se apropriar dessa discussão, dessa sabedoria, e apresentar outro tipo de proposta e não ficar submetendo a um governador que, como eu disse, recebeu milhões de reais de benefício de doação de campanha e agora, na maior cara de pau, vai beneficiar aquele que o beneficiou na campanha. Então, chamo a atenção dos deputados e deputadas sobre essa situação. Também, é a última vez que devo falar, pelo menos neste mês de julho, sobre esse quadro, mas em agosto, provavelmente, retomo a discussão mesmo, se nós somos vencidos aqui, porque não é uma discussão que pode ser esquecida, a gente tem que ficar relembrando desses problemas que acontecem com os trabalhadores e as trabalhadoras de Minas Gerais o tempo todo, e eu encaminho contra a votação desse projeto de lei absurdo que nós vamos enfrentar agora. Obrigado. Obrigado, deputado Betão, com a palavra para encaminhar, deputado André de Jesus. Bom dia, presidente, presidenta, bom dia aos deputados e deputadas dessa casa, ao público que nos assiste, os trabalhadores estão aqui acompanhando essa discussão, estamos encaminhando um projeto de lei do governador, de interesse do governador. Infelizmente, nós estamos aqui encaminhando para votar negativamente, votar não a esse projeto, porque é vergonhoso nessa manhã a gente está aqui votando um projeto que vai dar isenção a um grupo de empresários em detrimento às várias demandas que nós trouxemos aqui, mas é de conhecimento de todo mineiro, os desafios desse Estado de atender 853 municípios com política pública, política para a educação. Nós, recentemente, estávamos aqui com a casa cheia de professores lutando pelo salário, pelas melhores condições de trabalho, não alcançamos ainda o piso no Estado de Minas Gerais, a negativa do governador é sempre usando o argumento de que falta recurso, falta orçamento, mas eu trouxe aqui, mais uma vez, as preocupações que chegam até a Comissão de Direitos Humanos e que dão essa sensação de derrota, de estar aqui falando o quanto o Estado precisa avançar para garantir, por exemplo, o direito à habitação. No plenário, aqui ao lado, nós estamos fazendo uma audiência da Comissão de Direitos Humanos e recebendo aqui centenas de famílias que reivindicam o direito à moradia, que são despejadas por viverem em territórios irregulares e que há anos o governo do Estado não apresenta alternativa de moradia, que é dever do Estado garantir moradia social, garantir a construção e a entrega das casas, mas nós estamos diante de um governo que vai pegar bilhões perdoar dívidas desde 2017 para um grupo de empresários que alugam carro. Eu pergunto qual é a vantagem dessa iniciativa, desse projeto que autoriza o Estado a abrir mão de receita, se não novamente penalizar essas famílias que estão aqui na Assembleia, estou falando centenas de famílias, mulheres negras, chefes de família, que estão aqui reivindicando o direito à moradia, o direito à justiça, de acesso à justiça, de ter dignidade, de não ter que faltar ao trabalho para defender ali o barraco que o Estado insiste em derrubar, ao invés de apresentar alternativa, porque existe recurso. Os impostos pagos não é só para a manutenção da cidade administrativa, como as pessoas muitas vezes pensam, e é isso que o governador passa. A ideia de que o Estado está inchado e que precisa cortar, e quando corta dói na carne, dói na carne das mulheres, dos negros, das famílias que precisam do Estado. Nós também vimos, é um absurdo, a base do governo aqui na casa, os deputados que apoiam o governador votaram não contra o reajuste da segurança pública, dos vários profissionais da segurança pública que aqui estavam, pedindo o reajuste que é direito para que o salário não fique abaixo do aumento da inflação, e essa base do governo que votou contra o reajuste da segurança pública, hoje está aqui preparada para garantir isenção de empresários. Gente, é um escândalo que essa casa vai aprovar hoje, é um escândalo, porque nós, acompanhando a Assembleia Fiscaliza, nós também vimos que tem gente morrendo com câncer, porque o atendimento é demorado, porque o medicamento demora, porque o diagnóstico demora no Estado de Minas Gerais, mas esse mesmo Estado está perdoando dívida de locadora de automóvel. Eu não, nem se eu passar mais 45 anos de vida, eu vou conseguir compreender esse cálculo de como os deputados, que inclusive precisam de emenda parlamentar para atender sua base, precisa da política pública forte para, inclusive, encaminhar as demandas que chegam até os gabinetes, a abrir mão de receita para atender uma parcela minoritária nesse Estado. A pergunta que não cala é isso, como o governador pretende garantir o despejo zero, garantir salário de servidores, enfrentar o que já foi dito aqui, o trabalho escravo. É um escândalo esse Estado hoje, ser ranking em resgate de trabalho de pessoas vivendo a escravidão até hoje. E isso é falta de política, política de assistência social para que essas famílias sejam cobertas por uma renda mínima, a falta de incentivar o trabalho, mas o trabalho com dignidade, com registro em carteira. É possível fazer isso com obras públicas, ampliar obras, por exemplo, do saneamento que não saem. Várias cidades hoje não têm água potável, é o caso dos trabalhadores que foram resgatados, não têm água potável, não têm acesso ao saneamento, mas nós temos hoje um governador que está destruindo o Estado por dentro. Eu me pergunto se na próxima eleição os candidatos a disputar o governo do Estado vão pegar o quê? Porque se com o regime de recuperação fiscal que avança, impede o Estado de ampliar a política, de chegar para quem precisa, construção de escola, ampliação de hospitais, garantir que a fila hoje de tratamento de câncer avança, garantir direito para as mulheres que estão morrendo de feminicídio por falta de assistência do Estado. Delegacias sucateadas, a delegacia, deputada Beatriz, de Ribeirão das Neves, não tinha máquina para imprimir, imprimir os boletins de ocorrência, uma delegacia que tem 5 mil processos, uma única delegada, duas investigadoras, 5 mil processos, tem que abrir concurso urgente para cobrir isso. Como nós faremos isso se o Estado está sendo destruído por dentro por um empresário egoísta que não pensa no Estado, não pensa nos servidores e muito menos na família dessas mulheres que correm o risco de morrer por falta de assistência do Estado. Feminicídio mata a mulher e mata toda a família, ataca toda a comunidade, a comunidade fica adoecida onde uma mulher morre, porque o Estado não dá atenção para a política pública e desvia seu olhar para atender meia dúzia de empresários que hoje já lucram muito alugando carros, inclusive para o próprio Estado. É grave. Nós estamos acompanhando aqui na casa dezenas de policiais, servidores da segurança pública, sofrendo com auto-extermínio. Precisa de política de saúde mental para acompanhar a segurança pública, para acompanhar esses trabalhadores que estão adoecendo porque o Estado vira as costas, vira as costas porque não garantiu o reajuste, mas também vira as costas porque querem os trabalhadores adoecidos e que as pessoas estejam desestimuladas a trabalhar no governo, a trabalhar no Estado, a servir o povo. Eu encaminho não ao projeto de lei que vai dar benefícios para empresário e tirando da boca de crianças, tirando do serviço público e tirando da saúde aquilo que já está debilitado. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Andréia de Jesus, com a palavra para encaminhar, deputado João Vitor Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores colegas, deputados e deputadas que compõem esse plenário, público que nos acompanha nas galerias e também pela TV Assembleia. Presidente, eu compreendo e sei que isso é parte do processo democrático, os lados opostos demarcam posição, mas é importante a gente demarcar posição também de quem acredita no que está fazendo, de quem acredita no que está votando e eu acredito no que eu estou votando. Eu não estou votando aqui benefício para empresário, não, eu estou votando aqui condição tributária para que Minas Gerais não perca 12 mil empregos de um setor. Eu não estou votando aqui benefício para empresário, eu estou votando aqui condições para que Minas Gerais não perca só em folha de pagamento um bilhão e meio de um bilhão nesse ano. Eu não estou votando aqui benefício para empresário, eu estou votando aqui para que Minas Gerais não perca de arrecadação tributária perto de dois bilhões de reais, porque aquilo que se perde eventualmente no IPVA se ganha em outros tributos agregados de toda a cadeia produtiva dessa área. Deixa eu revelar aqui uma questão pessoal e que faço com tranquilidade, até porque já há alguns anos ele não atua mais nessa área. Deputado Gustavo, eu sou casado há alguns anos e a minha esposa é filha de alguém que trabalhou a vida inteira como funcionário do setor de locadoras, ele era gerente de uma rede de locadoras. E aí, quando eu comecei a namorar com ela, eu vi que o carro dele tinha uma placa de Curitiba, no Paraná. E perguntei para ele por que a placa do carro dele era de Curitiba. E ele me explicou que o carro era um carro da empresa, que ele usava para trabalhar e que todos os carros da empresa eram emplacados em Curitiba. E por que todos os carros eram emplacados em Curitiba? Porque Curitiba oferecia uma condição tributária mais favorável. Então, empresas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que trabalhavam com locação, levavam seus carros para serem emplacados em Curitiba. E o que Curitiba ganhava com isso? Diminuía o valor do IPVA, mas recebia no ICMS e recebia em toda a cadeia produtiva que depois era agregada a esse processo. Recebia da geração de riqueza acumulada das pessoas que trabalham no setor de locação ou quem trabalha nessa área não tem importância. Nós podemos virar para todos os pais e mães de família que trabalham nesse setor e só aqui em Minas Gerais são cerca de 12 mil, 12 mil empregos diretos. Sem contar, deputado Charles, os empregos indiretos. São 12 mil empregos diretos. Nós podemos virar para essas pessoas e falar o seguinte, olha, nós não nos importamos com os senhores, nós não nos importamos com as senhoras. É atravessar Fernão Dias. São Paulo está de boca aberta esperando. é seguir um pouquinho na 040 que no Rio de Janeiro vai ter o ambiente mais favorável para isso. Eu quero trazer aqui uma reflexão sobre o que aconteceu no setor calçadista. No meu primeiro mandato como deputado estadual eu fui procurado pelo então presidente do Sindicato Calçadista de Nova Serrana, meu amigo até hoje, Pedro Gomes, aliás, no dia de hoje está sendo aberta a Feira Calçadista de Nova Serrana. Eu fui ao governador Antônio Anastasia discutir com ele. Está aqui o deputado Fábio Avelar, meu colega, que trabalha muito pela área e tem aqui o reconhecimento, que era vice-prefeito de Nova Serrana na época e depois, como deputado, continuou trabalhando pelo setor. Na época, a cidade de Nova Serrana era uma cidade que produzia muito e que arrecadava pouco. Por quê? Porque a tarifa batia em quase 14%. De lá para cá foram feitas várias renegociações do governo do Estado com o setor calçadista e hoje está em quanto, Fábio? Está em quanto o imposto hoje? 2%. 2%. Me lembro que, num primeiro momento, reduziu para 4%, depois reduziu para 3% e hoje para 2%. Por quê? Porque, senão, a cadeia produtiva de Nova Serrana, naquela época, ia se deslocar para o interior de São Paulo, que, na época, já era 4%, São Paulo baixou para 3%, Minas acompanhou, hoje é 2%, porque, senão, a cadeia teria partido para lá. E sabe o que aconteceu em Nova Serrana? Além da quantidade de empregos ao longo desses 10 anos ter dobrado, 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 Nova Serrana, hoje, é uma cidade com 100% de emprego. A arrecadação multiplicou por 5%. Hoje, Nova Serrana arrecada 5 vezes mais impostos do que arrecadava no passado, quando o tributo era de 14%. Minas Gerais garantiu a manutenção de empregos, Minas Gerais garantiu um parque industrial muito forte e Minas Gerais aumentou a arrecadação. Se esquecem, aqueles que não acompanham tão de perto o setor produtivo, de duas coisas. Primeiro, que o governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é quem produz, é quem empreende, é quem acorda de manhã só com uma certeza, de que tem que pagar a folha de pagamento no final do mês e que tem que recolher os impostos. Governo vive é de imposto gerado e quem gera imposto é quem empreende. Então, nós temos que parar com esse discurso aqui no Brasil de demonizar empreendedor, de tratar empresário como se fosse bandido, de tratar quem gera emprego, quem gera renda, quem gera imposto como se fosse o problema do Brasil. O problema do Brasil não é quem empreende, não. Quem empreende é quem garante a riqueza desse país e a gente trata como se fosse todo mundo criminoso. A gente assiste novela na televisão. Quem é o vilão da novela? É o empresário, é o empreendedor, é quem gera emprego e renda. Mas que loucura é essa? é quem gera o imposto que vai pagar o salário do funcionário público, que é fundamental, do médico, do professor, do enfermeiro, do fisioterapeuta, é quem garante a merenda na mesa da criança que está na escola pública. Porque, sem imposto, você não tem dinheiro para fazer política pública e o imposto não vem do setor público, o imposto vem do setor privado. Então, nós temos que parar com esse discurso no Brasil de tratar quem empreende e quem gera emprego como se fosse o problema do país, porque não é. Quem gera emprego tem que ser respeitado, tem que ser acolhido. E aqui eu trago a reflexão do Barão de Mauá, que foi um dos grandes empreendedores desse país e que foi perseguido pelo Brasil. Se o poder público não atrapalhar, ele já está ajudando demais. Se o poder público não perseguir, ele já está fazendo muito. Eu sou um pequeno empreendedor e eu tive a tristeza de ver um pequeno negócio que eu tenho numa cidade da região metropolitana ser perseguido por quem estava lá, por simples questão política, porque é assim que se faz. Não ajudam, não geram emprego e ainda perseguem e atrapalham quem produz e gera. Só nesse pequeno negócio que eu tenho são 20 empregos, são 20 pais e mães de família que foram perseguidos. É gente que trabalha, que acredita, que é perseguido. Então, esse aqui é um país que não valoriza quem produz. Eu valorizo, eu acredito em quem produz. Tal como eu valorizo e respeito quem vive da produção, quem se dedica e entrega a sua vida a outras áreas como serviço público, desde a cantineira da escola, a professora, o médico que está no posto de saúde, a enfermeira, o gari, são todos importantes, mas quem produz riqueza também o é. Quem gera emprego, quem gera renda, também o é. Eu quero lembrar aqui da teoria de Laffer, que mostra, de maneira muito clara, que quanto mais se cobra imposto, normalmente menos se recebe, porque você desestimula o setor produtivo. O imposto se torna tão grande, chega num pico tão grande que as pessoas param de empreender, param de produzir e a sua arrecadação, ao invés de aumentar, ela diminui. Tanto é assim que nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil de uma discussão, de uma reforma tributária. Nós vimos uma reforma tributária sendo votada em Brasília na semana passada, pelo PT e com o apoio de partidos que são de centro e de centro-direita. Então vamos parar com esse negócio de tratar empresário como se fosse bandido. Temos empresário bandido? Temos. Mas temos servidor público bandido também, porque nós temos um monte de prefeito corrupto, nós temos um monte de secretário corrupto, nós temos um monte de servidor público corrupto e temos um monte de empresário que também o é. Então nós não podemos separar esse país, fazer uma cisão como se fosse quem produz não presta, quem vive no serviço público presta. Nós temos quem produz que presta e nós temos servidor público que presta. Nós temos servidor público que não presta e nós temos empresário que não presta. Então, minha gente, vamos ter clareza no que está sendo votado aqui hoje. Não é benefício para ninguém, é salvaguardar que Minas Gerais continue tendo um setor que gera 12 mil empregos diretos e que no indireto a gente sabe que a conta é 4 por 1, para cada um que você gera, você está estimulando mais 4 e que a gente está discutindo a preservação de pelo menos 2 bilhões de reais em folha de pagamento girando no Estado e mais 2 bilhões de reais de tributos que são arrecadados no Estado. E que se a gente não quiser aqui em Minas, o caminho é simples, é pegar a Fernão Dias, é pegar a 0,40 e vão para outro lugar, como já aconteceu no passado e eu descrevi aqui no início da minha fala. Todos os carros de locadoras eram emplacados em Curitiba. Hoje o que acontece? O contrário, você vai à Bahia, vai alugar um carro de uma locadora mineira, está lá uma placa de Belo Horizonte. Você vai ao Rio Grande do Norte, aluga o carro de uma locadora mineira, está lá a placa de Belo Horizonte. Não é possível que isso é ruim para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado João Vítio Xavier. Para encaminhar, com a palavra o deputado Duarte Bechir. Caro presidente, senhoras e senhores deputados, eu conversava ainda há pouco com o ilustre deputado Arlen Santiago, antes do deputado que me antecedeu, o deputado João Vítio Xavier, fazer uso da palavra. E antes do deputado João Vítio, todos os senhores e senhores deputados que encaminharam, encaminharam de forma contrária à aprovação do projeto. E conversava com o Arlen da necessidade de uma manifestação para que nós pudéssemos deixar claro aqui que, embora respeitemos todas as divergências nessa casa, mas que seria justo alguém, alguns, virem à tribuna e também alegar o contraditório até aqui colocado. E na modéstia, Deus me deu a oportunidade de governar a minha cidade, Campo Belo, depois de ter sido vereador, eu aprendi muito essa transição legislativa para o executivo e lá na minha Câmara Municipal fazia meus requerimentos, minhas indicações ao prefeito, sem nunca pensar na responsabilidade da receita. Indicava ao prefeito calçamento, outras pavimentações, construção de escolas, mas nunca brigava pela chegada do recurso ao município. A função parlamentar ela é muito bonita e o parlamento por si só, o parler, é a casa de debate, de discussão. E eu gostaria de que nós também aproveitássemos os debates, as discussões, para promover também as arrecadações. Porque a maioria dos debates aqui tratados e travados são nada mais, nada menos do que ações que o governo vai demandar de recurso para cumprir o que se coloca nessa casa. E a semana passada nós tivemos mais uma vez o capítulo da novela do ano passado, quando nós aqui votamos um aumento para todos os servidores, estabelecemos para todos os servidores, o grupo de saúde, segurança, o grupo da educação. E aí o governador vetou e essa casa derrubou o veto do governador e eu me sentencio aqui, que eu também ajudei a derrotar o veto. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Nós não podemos permanecer e errar duas vezes no mesmo lugar, na mesma situação, com as mesmas, as mesmas condições do ano passado que se repetem, repetiram no ano de 2023. Então eu disse na votação passada que votaria contrário à proposta de que permitiria ao governo, essa casa permitiria a ação de um parlamentar, permitiria que o governo pudesse tratar do aumento dos servidores com alguma coisa produzida pela casa. E aí eu disse não, eu não vou errar novamente. E votei contrário. Estou aqui de viva voz dizendo que as experiências que nós passamos, elas nos fazem maiores, se não na grandeza, mas na capacidade. E a capacidade de um homem se mede também na sua grandeza de saber dirimir dúvidas, de trazer soluções e apontar caminhos. No PL Hora em Debate que travamos aqui, o deputado João Vitor Xavier foi muito feliz em explicitar os números. Quantos mil empregados hoje estão dependendo dessa votação? O que que esses empresários que hoje estão instalados em Minas e pagam menos IPVA aqui, produzem para o Estado? O deputado não precisa repetir, é que nós sabemos aquela máxima que o deputado João também trouxe. Eu, na década de 2000 e... no ano de 2009, 2010, eu adquiri um veículo que tinha sido de uma pessoa com placa de Curitiba. Eu me lembro perfeitamente e passei a entender o porquê que aquele carro de Curitiba andava em Belo Horizonte. E hoje, mais preparado, mais vivido, mais entendido, eu sei o porquê da necessidade de mantermos os carros de Belo Horizonte em outros tantos estados do Brasil. A lógica reverteu. Minas hoje tem carro rodando em muitos estados do Brasil em quase todos os estados e regiões com placas de Belo Horizonte. Ainda a placa antiga registra Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. E que nós, deputados e deputadas, hoje estamos decidindo se isso que dá a Minas Gerais uma vantagem financeira maravilhosa, se isso que dá em Minas Gerais muitos e muitos empregos, milhares de empregos, deva ou não deva continuar. Essa é a proposta. Personalizar essa lei, como aqui eu vi, personalizar, trazer nome de empreendedores. Eu digo aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que não é justo trazer nomes. Não é justo. Pode que no rol dos empresários algum desponte mais do que o outro. Uma empresa cresceu mais do que a outra. É possível. mais um princípio da legislação diz que a lei não pode ser personalizada, ela não pode incidir para beneficiar ou prejudicar alguém. É um dos princípios. Eu tenho certeza e digo aqui, quero que fique registrado. Eu não estou votando para beneficiar a BCUD. estamos organizando e dono condições de trabalho a um segmento, a um setor, do qual Minas muito precisa dele. E hoje, com a experiência que essa casa nos dá, dos anos aqui vividos, quando chegamos aqui em 2009, já se vão 14 anos, de estar acompanhando aqui muitos parlamentares que deixaram essa casa, mas que criaram história de sabedoria, de trabalhos que até hoje Minas cultiva e colhe os frutos, a gente aprende, a gente aprende, nem sempre o discurso o mais inflamado, nem sempre o discurso bonito é aquele que vai resolver um problema, nem sempre. Mas muitas das vezes, e eu sinto aqui nesse momento, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito entusiasmado de fazer essa defesa, porque vejo que até então antes do deputado João Vítio Xavier ainda não se tinha ouvido essa posição em que ele e agora a mim estamos trazendo nessa casa. Caminhando para o fechamento da nossa fala, senhor presidente, hoje é um dia muito especial nessa casa, conforme eu disse, do debate da decisão da lei que nós vamos tratar do IPVA. e também se os trabalhos seguirem normal, nós também hoje fecharemos o semestre, o primeiro semestre do nosso trabalho. E muitas, muitas situações nos fortaleceram e nos fizeram nessa casa, nesse primeiro semestre, mais compreensivos, mais vibrantes e com certeza mais amigos nessa casa. o que eu espero para que o segundo semestre, quando teremos pela frente para encerrar esse ano, o primeiro ano desse mandato de trabalho, é que essa casa, senhoras e senhores deputados, permaneça unida. Unida porque esse debate de hoje, que já nos traz alguma preocupação, os que estão por vir, os debates que nós travaremos aqui e que com certeza serão ainda maiores no segundo semestre, precisarão de nós de posições firmes, coerentes, antipartidárias, porque se nós partidarizarmos o discurso, as posições, e que eu quero aqui respeitar todas elas, aqueles e aquelas que fazem discurso e posições estritamente partidárias e que o foco, a visão, a determinação não sejam Minas Gerais, nós teremos muito trabalho pela frente, muito, porque o que está por vir é de se colocar daquilo que o governo federal faz hoje em Brasília, da reforma tributária, quando conseguiu que gregos e troianos, esquerda e direita, se unissem no mesmo propósito para enxergar que é necessária uma reforma tributária e que ela não é do PT, é do Brasil. E nós vimos que alguns dos debates travados levaram à discórdia de gente que milita no mesmo segmento político, não concordando em aprovar e apoiar a reforma do adversário que é intitulada do PT e que não é, é uma condicionante porque o PT hoje governa o Brasil e eu quero aqui dizer que ela é realmente muito importante, ela vai trazer a diferença e que essa casa, do mesmo jeito que a Câmara e o Senado vão passar, caro presidente, nós também vamos ter no segundo semestre. que Deus nos dê força, discernimento, eu vou concluir, capacidade de enxergarmos cada um a responsabilidade que nós somos de mineiros, me permita concluir, líder Cássio Soares, de mineiros que preocupam com o seu Estado e que o partido político não é e nunca será maior do que a vida dos mineiros brasileiros. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Duarte Peixi, com a palavra para encaminhar, deputado Arlen Santiago. Senhoras e deputados, senhoras e deputadas, mesa da Assembleia, trago aqui a cópia da fala do deputado estadual Gustavo Aladares, que tomou posse como secretário de governo agora na parte da manhã e lá ele fala que ele só foi convidado para aquele cargo por causa dos 20 anos dele de militância aqui nesse plenário e que ele sabe quais são as dificuldades dos deputados da base do governo, dos deputados da oposição e que ele aqui sempre conseguiu se relacionar com todos e que realmente Minas Gerais tem avançado bastante nesses últimos anos e é para poder avançar mais e que os deputados contem com ele nessa nova trincheira e que ele também espera contar com os deputados e com as deputadas sobre o tema do que nós estamos votando eu quero dizer para vocês que em 1992 eu fui eleito prefeito de uma cidade que me trata muito bem a cidade de coração de Jesus e lá eu precisava de fazer muita coisa porque a cidade estava muito parada há mais de 30 anos e eu precisava de buscar arrecadação e eu amigo do pessoal dono da empresa Transnorte que emplacava seus carros todos em Montes Claros e viajava pelo norte de Minas viajava para Belo Horizonte para o Rio de Janeiro todos os emplacamentos e IPVA iam para Montes Claros que é uma cidade bem mais rica do que todas as outras do norte de Minas convenci a direção do Transnorte para poder levar vários ônibus para serem emplacados em coração de Jesus já que eles transitavam por lá e por outras cidades e isso fez com que a arrecadação de IPVA daquela cidade pudesse em muito melhorar as condições de saúde do povo de lá e do norte de Minas já que aquela cidade se tornou um polo de exercício da saúde com isso quando eu vim para essa casa no governo do Itamar Franco eu fiquei realmente preocupado porque que os carros que trafegavam aqui das locadoras eram emplacados em Curitiba e aí fui aprofundar e chegamos à conclusão que Curitiba fez a alíquota de 1% e aí os empresários levaram para emplacar o IPVA lá e aí fomos trabalhando nisso e no governo do Aécio em 2003 conseguimos então que essa casa aqui aprovasse para as locadoras um IPVA mais barato um IPVA de 1% semelhante ao de Curitiba e com isso nós teríamos bem menos trabalho para o pessoal das locadoras de ter que emplacar em Curitiba e aí eles passaram a emplacar em Belo Horizonte e aquele dinheiro do mineiro que ia para Curitiba esse mineiro ficou esse dinheiro do mineiro ficou aqui e também dinheiro de vários outros estados porque hoje em qualquer estado se passa o carro emplacado em Belo Horizonte então foi uma conquista Belo Horizonte e Minas Gerais não tinham esse imposto e é melhor ter um imposto de 1% do que não ter nenhum então nós queremos dizer que vamos votar favoráveis a esse projeto queremos conclamar a todos que votem favoráveis e que acabem não deixando que as locadoras depois voltem para Curitiba ou então algum outro estado limítrofe que queira dar esse desconto do IPVA e da venda também desses carros porque o ICMS de 1% é melhor do que o ICMS de nenhum por cento então meus amigos termino aqui explicando porque que eu trabalhei no governo Itamar no governo do Aécio para que a gente deixasse de ver os carros que rodam em Belo Horizonte e no país inteiro emplacados em Curitiba sendo que as empresas eram aqui de Belo Horizonte agradeço a todos e vamos aí o mais breve possível para as votações Obrigado deputado Arlen Santiago com a palavra para encaminhar Coronel Sandro Senhor presidente senhores deputados olha ouvi aqui atentamente todos os pronunciamentos em especial da oposição que é contra a renúncia fiscal que acontece principalmente aqui em relação às montadoras eu só gostaria de lembrar a essa oposição que no governo federal é situação que esse ano tem uma previsão de 541 bilhões de renúncia fiscal do governo federal suficiente acredito para pagar quatro vezes a dívida de Minas Gerais em relação ao que está acontecendo aqui hoje gente eu queria que houvesse aqui um projeto eliminando grande parte dos impostos e reduzindo bem mesmo mas como isso não é possível a isenção já é uma porta de entrada muito boa o Brasil tem em relação ao PIB de 2022 que foi 9 trilhões e 900 bilhões uma carga tributária de 33% aproximadamente gente é uma carga tributária criminosa e absurda que é um roubo por muito menos que isso por causa de um quinto em Minas Gerais houve uma grande revolta aqui que ficou conhecida como a Inconfidência Mineira então só para deixar bem claro que é muito fácil esquecer do que acontece com o governo do companheiro lá em Brasília e vem aqui falar das renúncias fiscais em Minas Gerais que não são renúncia de governo aliás as renúncias fiscais isenção subsídio enfim qualquer que seja fazem parte desse estado e de todos os estados do Brasil há muito tempo não é de um governo então o mínimo que se pede aqui é coerência e para de sentar em cima do rabo e falar do rabo dos outros vamos votar favorável sim a essa renúncia fiscal porque ela é importante para manter emprego é importante para manter um setor muito relevante para Minas Gerais e repito carga tributária em torno de 33% do país é imposto que caracteriza roubo da população obrigado senhor presidente obrigado deputado coronel santo com a palavra deputado arnaldo silva após o deputado arnaldo a presidência solicita aos deputados deputados que façam presença no plenário para que a gente inicie o processo de votação desse projeto senhor presidente caros colegas parlamentares deputados e deputadas que tão bem desempenham o trabalho de representação aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e eu não poderia senhor presidente já que nós estamos na última sessão ordinária que antecede o recesso parlamentar trazer aqui rapidamente mas muito rápido mesmo um balanço dos trabalhos que nós realizamos na Comissão de Constituição e Justiça nesse primeiro semestre já agradecendo e muito a todos os colegas parlamentares que compõem a CCJ deputado Charles Santos deputado Tiago Cota deputado doutor Jean Freire deputado Lucas Lasmar deputado Bruno Engler e deputado Zé La Viola que tem colaborado muito para que o desempenho dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça tenha alcançado resultados importantes agradecer vossa excelência presidente pela confiança que sempre depositou no nosso desempenho à frente da presidência da CCJ agradecer a todos os parlamentares agradecer ao líder Cássio do bloco da qual faço parte que da mesma forma tem depositado a inteira confiança a CCJ tem hoje na Assembleia mais de 2.500 projetos em tramitação nós recebemos só nesse ano mais de 700 projetos de iniciativa parlamentar neste ano nós apreciamos mais de 520 projetos na CCJ e nós já fizemos a distribuição e designação de relator de mais de 1.400 projetos são números bem rápidos aqui mas para dar um pouco da dimensão da importância da responsabilidade que é estar à frente da presidência da CCJ e da mesma forma compondo aquele colegiado junto com os nossos demais colegas de comissão de justiça aqui da Assembleia de Minas em relação ao projeto que nós vamos votar que é de extrema importância se eu quero aqui fazer coro as palavras do deputado João Vitor Xavier que como sempre deputado João Vitor tem feito colocações aqui que muito colaboram para o nosso exercício parlamentar mas quero fazer aqui um pequeno um pequeno acréscimo a sua fala e eu acredito que não irei destoar em nada eu defendo com clareza e sei da importância do empreendedorismo de quem gera emprego e renda do empresário do pequeno comerciante ao mais alto industrial do nosso estado mas é preciso também que a gente faça aqui uma pontuação que eu julgo extremamente relevante que muitas das vezes a classe empresarial é que não nos reconhece a classe empresarial é que não reconhece o trabalho político que é feito principalmente em nosso estado o empresário gera emprego e renda claro que gera mas as condições políticas o ambiente político é fundamental é fundamental para os diversos setores e eu gostaria de fazer um registro aqui presidente e novos parlamentares que nós precisamos de alcançar também a mesma transparência no setor empresarial que nos é cobrado da classe política nós precisamos ter no estado de Minas Gerais deputado João Vitor com clareza quais são os benefícios fiscais que são concedidos em nosso estado quais são os regimes especiais que nós temos aqui em nosso estado onde é que eu consulto isso se eu quiser saber por exemplo na cidade de Uberlândia quais são as empresas que tem hoje regime especial no estado de Minas Gerais onde é que isso está publicizado eu não tenho acesso a essas informações mas de nós parlamentares de nós que atuamos na vida pública a cobrança ela é ininterrupta ela é diária ela é constante eu respeito muito os empresários mas eu respeito mais ainda quem tem a coragem de fazer vida pública do vereador ao prefeito do deputado estadual ao deputado federal eu respeito muito e eu digo aqui tem dois projetos tramitando de autoria do deputado Betão que eu quero muito contribuir nesse trabalho espero que esta casa tome isso não como uma questão partidária mas uma questão de estado nós precisamos de transparência para na hora que nós fomos criticados ou que apontar o dedo como já aconteceu comigo eu poder saber quais são os empresários do estado que tem esse regime diferenciado quais são os empresários do estado que tem um benefício que muitos não tem acesso se esses regimes são por setor ou são especificamente para um determinado empresário essa transparência ela precisa ser atendida com a máxima urgência porque nós somos cobrados no dia a dia da nossa atividade é só olhar no portal da transparência que está lá o que é gasto no mandato o que é da verba idenizatória como que é a questão orçamentária do estado a destinação de emenda tudo na mais clara transparência mas nós precisamos que isso seja feito aqui no estado nós precisamos fazer um debate profundo em relação a isso eu vou votar hoje em caminho voto sim nesse projeto sei da relevância registro novamente aqui que faço coro as palavras do deputado João Vítio Xavier mas nós precisamos avançar um pouco mais nós precisamos avançar para que tenha o reconhecimento nós já vivemos esse momento de que a classe política foi demonizada e a gente viu que isso não deu certo isso não funcionou a gente precisa unir forças no desenvolvimento do estado e eu tenho certeza que é isso que esse projeto também vai trazer e conta com o meu apoio com o meu voto obrigado deputado Arnaldo com a palavra para encaminhar deputado Ulisses Gomes uma boa tarde nove deputados colegas a todos que nos acompanham presidente obviamente eu tive a oportunidade de acompanhar durante a manhã e esse início de tarde a fala de todos os deputados aqui eu queria de forma muito respeitosa me dirigir ao colega João Vito que colocou muito bem seu posicionamento aqui e em seguida todos os demais que defenderam favoravelmente que obviamente é legítima a opinião de cada um mas eu não posso deixar deputado de registrar que diante de todos os argumentos que até tinham ou tem neste momento talvez a base da lógica da disputa fiscal que ainda existe no país uma lógica no entanto eu quero deixar claro aqui que toda essa lógica de que as empresas dentro até do seu direito ameaçam vou sair de tal lugar vou para tal lugar porque o benefício fiscal é melhor Minas Gerais então corre de perder emprego por causa disso isso aquilo total que é uma disputa em tese até legítima de cada empresa tentar o seu negócio dizer que nós vivenciamos um outro momento acabou de ser votado no Congresso Nacional uma reforma tributária que acaba com a guerra fiscal põe em xeque todo esse argumento que as empresas aqui questionam ah eu vou para tal lugar porque é mais menos imposto é isenção deputados acabou isso acabou foi votado no Congresso Nacional uma reforma tributária que acaba com a guerra fiscal no país nos próximos anos nós vamos ter uma alíquota ninguém nenhum estado nenhum governador vai entrar com esse jogo de que vou oferecer mais ou menos benefícios para um ou outro ficar e vice-versa não haverá mais isso no país então a verdade é que infelizmente tirando a legitimidade da opinião e posicionamento individual de cada parlamentar mas eu me foco aqui agora no posicionamento do governo do estado que vende uma versão e nós e nós aqui e com todo respeito muito mais a base fica submetida as versões que o governo prega para fora porque ele prega dificuldade de arrecadação ele pega dificuldade financeira jogou a base numa disputa aqui com a oposição na lógica da semana passada com relação a Paf que iria quebrar o estado sendo que ele ao longo de quatro anos disse que arrumou as contas do estado mas se a gente levar em conta que tudo isso é verdade da dificuldade do que o estado está passando como a gente aceitar um benefício fiscal que vai gerar uma perda de arrecadação nos próximos três anos na ordem de 4,7 bilhões de reais aí um deputado também que antecedeu falou que ah o governo federal também isenta bilhões de reais mas quem está aqui falando que está com uma dificuldade financeira que não fecha as contas que se pagar uma parcela da dívida vai voltar a atrasar salário não é o governo federal quem está anunciando para todos os cantos do estado pessoalmente o governador falando ou seus interlocutores o vice-governador arrotando ataque e preconceito contra o nosso partido contra a oposição por essas medidas a todo momento dizendo que vai quebrar o estado não é o governo federal quem está fazendo é o governo do estado é o próprio governador Zema é o vice-governador então se as contas do estado estão conforme eles estão falando para todo lado não faz sentido perder quase 5 bilhões dentro do governo Zema eu não estou fazendo nem o cálculo para os próximos governos de acordo com o sindicato servidores de tributação fiscalização arrecadação do estado o sindifisco nos próximos 3 anos Minas abrirá mão de 4.7 bilhões então desculpa mas tem uma incoerência muito grande e não de vossas excelências mas do argumento que o governo prega anuncia e impõe a vossa excelência para que se posicionarem não se encaixam me perdoe não se encaixa em nenhum aspecto matemático a conta não fecha político uma incoerência gigantesca então caros colegas lógico que na no regime da disputa fiscal ela é natural e eu tinha que me curvar aqui esses argumentos do risco que Minas poderia correr de uma empresa que já lucrou bilhões e bilhões de reais só no ano de 2022 o ano passado a empresa localiza do conhecido Salimatar a maior lacadora do estado faturou na revenda de veículos na revenda no ano de 2022 oito bilhões de reais então ela que lucra ao longo de anos aqui vinha ameaçar dizer que vai embora é um jogo sujo e que o governador obviamente o governo do qual ele lidera só faz sentido apresentar isso porque obviamente ele está beneficiando aqueles que mais ajudaram na sua campanha somando os sócios da localiza bancaram quase 30% da campanha do governador então faz sentido aí tudo bem ele quer beneficiar aquele que pagou sua campanha mas aqui a gente submeter depois de toda discussão legítima e democrática de argumentos que o estado passe por uma situação penosa financeiramente e que o governador depois de 4 anos e meio eu vou repetir isso sem pagar uma parcela da dívida ameaça atrasar salário se voltar a pagar uma parcela da dívida nos próximos 3 meses o estado pode correr o risco de voltar a situação de atraso de repasse é porque a situação do estado alguma mentira existe nisso porque 4 anos falando que arrumou as contas mas tudo bem talvez as contas do estado ele enganou não estejam tão boas assim mas o motivo para a gente não entrar nessa história de uma isenção bilionária para o setor de locadoras e volta a dizer a guerra fiscal se não acaba hoje que obviamente leva um tempo para ser implementada está decretado o fim da guerra fiscal esse argumento não se sustenta caros colegas ele volta a dizer pelo que a gente vivenciou até então e pelo que a regra prevalece hoje até a implementação da mudança da lei tudo bem mas nós sabemos que com essa conquista importante do governo do presidente Lula acabou e acabará a guerra fiscal no país deputados nossos deputados e deputadas então eu não tem como a gente não insistir primeiro a gente tentou todo momento não votar esse projeto de lei nós tentamos na semana passada votar aqui reconhecimento e valorização dos servidores que o impacto seria muito menor do que esses quase 5 bilhões de reais nas contas do Estado dentro deste governo então deputado Arnaldo ouvi com muita atenção vossa excelência respeito e obviamente o risco que vossa excelência coloca dentro do argumento de vossa excelência teria sustentação sem aprovação da reforma tributária com a reforma tributária é insustentável qualquer argumento de uma empresa que queira ameaçar sair do Estado porque ela vai pra lá pagando a mesma coisa ou seja aí é ameaça aí é jogo baixo aí é uma incoerência muito grande daqueles que lucraram no Estado esse tempo todo que teve o benefício e na hora que o benefício é igual pra todos vai mudar não vai mudar caros colegas não irá mudar então acho que nós temos uma chance enorme aqui na Assembleia de fazer justiça a isso corrigir esse benefício que é desnecessário usar desse recurso que faltará nas contas do Estado ou seja será importante pro Estado sem deixar que seja judicializado a Assembleia seja desmoralizado mais uma vez porque é igual o governador fez veio aqui atacou mentiu provocou fez a disputa falou que precisava votar num prazo não conseguiu votar agora vai no Supremo falar que é inconstitucional que não precisava do projeto na Assembleia ele acabou de fazer isso essa semana será que nesse projeto vai acontecer a mesma coisa? nós temos uma oportunidade agora de não deixar isso acontecer dar um recado claro coerente e justo para aqueles e aquelas que não estão tendo atenção do Estado servidores políticas públicas investimento estradas sucateadas e vamos abrir mão de quase 5 bilhões de reais nos próximos 3 anos e meio é muito dinheiro para a gente isentar uma empresa que não precisa que é lucrativa e que não tem para onde correr com todo respeito a guerra fiscal no país acabou a reforma tributária votada no Congresso cria uma única alíquota no país inteiro e põe todo mundo no mesmo jogo o jogo talvez do jogo transparente o jogo do diálogo o jogo que as empresas terão que negociar sem ameaças e a oportunidade por isso eu encaminho não a esse projeto obrigado deputado Ulisses Gomes portanto nós iniciaremos a votação em segundo turno do projeto de lei número 2803 de 2021 do deputado João Magalhães que autoriza o poder executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do imposto sobre a propriedade dos veículos automotores de que tratam o inciso 3 do artigo 155 e o inciso 3 do artigo 158 da Constituição da República a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o substitutivo número 2 salvo emendas em votação esse é o projeto de lei 2803 em segundo turno de autoria do deputado João Magalhães que está sendo analisado em primeira chamada pelos parlamentares este projeto autoriza a celebração de convênios do estado com os municípios para arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículo automotor o IPVA a cobrança do IPVA atualmente é de responsabilidade exclusiva do estado segundo o autor com os convênios com as prefeituras interessadas a secretaria de estado da fazenda poderá contar com uma melhor estrutura de fiscalização do imposto em segundo turno ele recebeu um novo texto que é esse substitutivo número 2 que os parlamentares analisam neste momento a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação essas modificações da proposta ao longo da tramitação causaram polêmica entre os parlamentares que fizeram encaminhamento aqui anteriormente uma alteração na lei do IPVA em 2017 passou a cobrar das locadoras de veículos uma complementação do pagamento do imposto quando as empresas revendem automóvel para o mercado a versão final do texto na comissão de fiscalização financeira acaba com essa cobrança e é justamente esta alteração que foi comentada pelos parlamentares e encaminhados os deputados de oposição temem que isso beneficie empresários de locadoras e os deputados da situação defendem justamente a preservação dos empregos do ramo e a arrecadação estadual votaram sim 46 senhoras senhores deputados votaram não 16 senhoras senhores deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 salvo emendas com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 o projeto original e a emenda número 6 em votação a emenda número 1 comparecer pela rejeição em votação não 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 seja positivo vote sim não 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 chama a emenda chama a emenda é abre o outro com o batismo aqui presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação em segundo turno no plenário o projeto recebeu duas emendas de número 1 e de número 6 agora eles estão votando aqui a emenda que foi rejeitada que é uma emenda da oposição que propôs a supressão do benefício às locadoras esta emenda teve parecer pela rejeição e é que os parlamentares estão analisando neste momento houve outra emenda também recebida em segundo turno que será analisada posteriormente pelos parlamentares essa retira do artigo aos proprietários de ônibus para transporte público o favorecimento para essa categoria votaram sim votaram sim 17 senhores senhores deputados votaram não 46 senhores senhores deputados não houve voto em branco portanto está rejeitada a emenda número 1 discussão em turno único do projeto de lei número 823 de 2023 do governador do estado que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado nos termos que especifica a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação este é o projeto de lei 823 de 2023 em turno único ele autoreza o governo a abrir crédito suplementar ao orçamento do estado para o pagamento do reajuste para os servidores da educação proposto pelo próprio executivo que foi aprovado na semana passada aqui pelos parlamentares de acordo com a matéria o poder executivo vai ficar autorizado a abrir um crédito suplementar até o limite de 2 bilhões e 300 milhões de reais sendo que 1 bilhão e 300 milhões serão para a secretaria de estado de educação e 1 bilhão de reais para o fundo financeiro de previdência do estado o FUNFIP a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação portanto os parlamentares analisam agora um projeto que autoriza o executivo a abrir crédito suplementar dentro do orçamento do estado é que na semana passada foi concedido um reajuste de 2,84% aos profissionais de educação básica retroativo a janeiro deste ano tendo em vista a atualização do piso nacional do magistério a partir daí então o governador mandou este projeto pedindo abertura de crédito suplementar para pagar esse reajuste essa recomposição que será no valor de 2 bilhões e 300 milhões de reais até esse limite a autorização deste projeto que os deputados analisam neste momento votaram sim 65 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 presidente queria pedir para registrar o meu voto contrário no projeto anterior registro voto contrário ao projeto anterior deputada Bela Gonçalves discussão em segundo turno do projeto de resolução número 12 de 2023 da mesa da assembleia que altera as resoluções número 6.800 de 30 de novembro de 1985 que contém estrutura orgânica da secretaria da assembleia legislativa do estado de minas gerais e 5.339 de 20 de dezembro de 2010 que dispõe sobre o estágio probatório no âmbito da assembleia legislativa a mesa da assembleia opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão para encaminhar com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes abriu mão então a previdência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o substitutivo número 1 em votação este é um projeto de resolução em segundo turno portanto de autoria da mesa da assembleia sobre o estágio probatório na assembleia legislativa segundo a justificativa da mesa para essa proposta uma lei federal de 2021 sobre licitações e contratos administrativos estabeleceu novos responsáveis pela condução desse processo licitatório substituiu o pregoeiro e a comissão permanente de licitação pelo agente de contratação e pela comissão de contratação portanto o que ocorre com esse projeto é uma atualização da legislação relacionada ao estágio probatório dentro da casa legislativa ou seja da assembleia legislativa de minas a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação esta portanto é a segunda chamada de votação de um projeto de autoria da mesa da assembleia um projeto de resolução que atualiza a legislação da casa em relação ao estágio probatório o estágio probatório é o processo para confirmar se o servidor recém-concursado está apto para ser efetivo efetivado o prazo do estágio é de três anos e é um dos requisitos para se adquirir a estabilidade no serviço público houve uma atualização por meio de uma lei federal de 2021 mudando os agentes responsáveis pela licitação portanto o que esse projeto faz é atualizar a legislação da assembleia em relação ao processo ao estágio probatório votaram sim 65 senhores e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em turno único do projeto de lei número 729 de 2023 do governador do estado que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2024 a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas números 10 17 19 22 25 59 61 62 108 130 apresentadas por parlamentares com a emenda número 180 do governador do estado com as subemendas número 1 as emendas número 2 37 9 12 13 15 16 24 26 27 29 34 39 66 68 118 e 171 e com emendas números 181 a 189 que apresenta e pela rejeição das emendas 1 4 a 6 8 11 14 18 23 28 30 33 35 a 37 40 42 44 46 51 52 54 55 63 65 69 70 73 a 77 80 84 89 87 89 91 a 98 100 a 102 104 a 107 114 a 117 120 a 124 126 a 129 183 a 136 138 a 144 147 149 a 152 154 a 156 158 160 a 164 167 169 170 172 173 175 e 179 em discussão o projeto para discutir com a palavra Duarte Bechir com a retirada deputado Duarte Bechir com a palavra para discutir deputado sargento Rodrigues senhor presidente senhor presidente eu não não vou não vou delongar não mas eu queria fazer um apelo aqui aos colegas deputados e deputadas e eu gostaria muito que vossas excelências pudessem prestar atenção um pouquinho só na minha fala presidente o PL 729 que expõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei de orçamentária de 2024 eu tenho aqui uma preocupação enorme e eu professor Cleito eu vejo que os colegas deputados e deputadas com raríssimas exceções ainda não acordaram para um problema muito grave deputado Arnaldo Silva nós aportamos a mesa da assembleia um requerimento e eu faço questão de ler o requerimento que tem o seguinte teor e eu tenho cobrado muito do presidente desta casa diz o seguinte o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso nono combinado com o artigo 233 inciso segundo do regimento interno seja encaminhado a secretaria de estado de planejamento de gestão e ao secretário de estado de fazenda pedir de informações sobre o inteiro teor do plano de recuperação fiscal encaminhado pelo poder executivo a secretaria do tesouro nacional do dia 31 de maio de 2023 conforme noticiado em agência oficial o www.agenciaminas.mg.gov.br entrega plano de recuperação fiscal à união e pede desarquivamento de pl sobre o tema especialmente tendo em vista o comando legal previsto no artigo primeiro para o segundo da lei complementar nacional 159 de 2017 que dispõe sobre o regime de recuperação fiscal diz o seguinte envolve a ação planejada coordenada e transparente de todos os poderes deputado arnaldo seu o parágrafo segundo do artigo primeiro da lei complementar federal 159 diz o seguinte envolve a ação planejada coordenada e transparente de todos os poderes não precisa não precisa ser muito eu diria catedrático estudioso para entender que se a ação é planejada coordenada envolver os poderes qual é o deputado e a deputada que sabe o teor desse plano qual de nós aqui estamos sabendo o teor que o governador entregou a união e os senhores e as senhoras é eu faço aqui um apelo aqueles que ainda estão desatentos acordem porque o governador Romeu Zema vem caminhando a contragosto e ao arrepio da lei e ao desrespeito a independência do legislativo ele vem avançando passo a passo para a adesão o regime de operação fiscal e os senhores e as senhoras pode procurar aqui líder de bloco líder de governo ex-líder de governo secretário de governo não sabe nada do que está nesse plano então eu fiz um apelo ao presidente para que esse requerimento em nome do poder legislativo em nome do poder legislativo que nós venhamos a receber a copa integral desse plano lá nós não sabemos deputado Arnaldo quais são as vedações do artigo oitavo dessa lei se ele vai mexer no regime jurídico dos servidores inclusive os servidores desta casa nós não sabemos se ele está ali a luz do artigo oitavo da lei complementar 159 se ele está se ele fará andar que está lá parada na comissão de construção e justiça Arnaldo a PEC 57 o PLC 48 que faz o estrago nas carreiras dos servidores eu perguntei a doutora Luísa Barreto durante a última audiência para tratar da recomposição das perdas inflacionárias dos servidores da segurança pública perguntei por que que a senhora por que que o governo não retirou essa PEC o PLC não nós não vamos retirar ou seja isso não é uma boa notícia então nós temos servidores delegada Sheila temendo muito porque lá fala que qualquer aumento de despesa na carreira é vedado como é que fica a carreira dos servidores como é que fica o desenvolvimento dessa carreira como é que ficará será que o governo tem intenção de acabar com quinquênio com triênio com bienio com ADE qual é a intenção do governador mas por que que eu estou falando isso aqui presidente nesse momento é porque daqui a pouco suas excelências estarão liberados para poder cumprir os demais compromissos porque a vida de um parlamentar não é só plenário não é só o gabinete se ele não visitar os seus locais onde ele é votado ouvir com ouvidos atentos pode ser que ele não retorna para o mandato então suas excelências voltarão às bases novamente assim como eu também o farei mas nós temos que arrancar deputado Arnaldo eu achei assim com todo o respeito o deputado Carlos Henrique deputado Cássio deputado Cássio deputado Cássio deputado Cássio Soares certamente deve estar respondendo pela liderança de governo deve ser o líder de governo interino deputado Gustavo Santana deputado Ulisses Gomes doutor Jean nenhum dos líderes aqui teve acesso ao plano que foi entregue mas a lei complementar federal fala clara cristalina o regime de recuperação fiscal envolve a ação planejada coordenada e transparente dos poderes o judiciário não está sabendo Arnaldo o ministério público não está sabendo o poder legislativo que vai fazer as outras legislações que vai votar os outros projetos deputado Carlos Henrique por que que os senhores líderes não cobraram ainda do governo governador então o senhor quer que depois a gente vote outras matérias como venda de estatais como está no plano redução de incentivos fiscais como está previsto alteração do regime jurídico de servidores e nós vamos ter que votar outras matérias deputado Duarte Bechir como nós vamos votar sem saber o que está no plano o que o governador mandou para lá que ele está escondendo da Assembleia o que o governador não quer falar ou ele prepara a destruição das carreiras dos servidores públicos e aí colegas deputados e deputadas não é o servidor do executivo não que às vezes pedir para votar uma emenda aqui da segurança mesmo que seja autorizativa professor Cleito o deputado fala não eu vou votar com o governo tá e na hora que votar e destruir a carreira do legislativo os senhores e as senhoras vão ficar assim esperando a informação cair do céu ou nós vamos apertar o governo por isso deputado João Magalhães presidente da comissão de administração pública nós precisamos marcar urgentemente a audiência pública convidando o secretário de fazenda e planejamento eu sou adepto até de uma convocação adepto de uma convocação para eles virem aqui explicar cadê o plano o que os senhores e as senhoras intergaram em Brasília que estão escondendo dos membros do poder legislativo escondendo do judiciário do ministério público do tribunal de contas da defensoria alguém aqui já parou para pensar o que está nesse plano e se eles vão alterar o regime jurídico dos servidores ah então vai impactar a carreira da polícia civil da polícia militar vai impactar a deputada Beatriz a carreira dos nossos profissionais de educação será que eles vão tirar o adverbio o triênio o biene como vai ficar nós precisamos saber gente nós não precisamos ficar aqui nós não podemos ficar esperando que essa informação porque esse não é um problema só do nosso presidente não não é um problema que ele deve carregar sozinho não é um problema do legislativo nós não podemos aceitar o que o governador está fazendo com a assembleia é mais uma vez botando o legislativo de joelho olha que ação coordenada e planejada que nada assembleia tem nada a ver com isso não foi isso que ele disse e é assim que ele está tocando porque quando ele encontra algum obstáculo no legislativo ele vai para o judiciário como tem feito constantemente porque agora o PL202 que permitiria a adesão ao regime de operação fiscal não precisa ser mais votado o governador não precisa mais da assembleia ele não precisa mais dessa autorização que ele foi ao judiciário e o judiciário diga de passagem o STF os deuses do supremo tem feito coisa que até Deus duvida passou por cima do legislativo mas e o plano nós vamos ficar esperando até quando então senhores deputados eu pedi para discutir essa matéria a LDO porque a gente faz algumas emendas aqui como eu fiz no PAP eu alertei os senhores eu coloquei emendas no PAP e a assembleia não acordou ainda a assembleia está no profundo profundo sono está dormindo esse não é um problema só do nosso presidente esse é o problema de todos nós tem gente aqui que não sabe se quer o que é o regime tem gente que não teve o zelo de ler a lei complementar o 59 a 178 e a 181 senhores e senhoras deputados e deputadas o regime colocará uma camisa de força no legislativo no judiciário no ministério público e suas excelências não continuem dormindo porque as medidas adotadas pelo governador Romeu Zema afetará decisivamente o mandato dos senhores e das senhoras não fique achando que não afetará o mandato tem consultores aqui inclusive tem consultores que entende que juridicamente nem emenda impositiva poderá ser paga então acordem acordem senhores e senhoras deputadas tem um olhar atento ao que o governo está fazendo em relação a esse regime é dever nosso quem fiscaliza os atos do poder executivo somos nós o secretário de fazenda e a de planejamento já eram para ter vindo aqui essa assembleia trazer cópia do plano esse assunto não pode ficar sozinho nos ombros do presidente da assembleia tem que dividir com todos nós vai apertar o estado como um todo vai enfiar a camisa de força em todos nós por favor acordem ou cedo a parte a luta do colega deputado Cristiano Caporezzo obrigado sargento Rodrigues muito pertinente as suas palavras a sua defesa a respeito dos direitos dos servidores mas o que me preocupa e que está além da minha compreensão é um trecho aqui no artigo 2 onde fala o seguinte as prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício de 2024 está lá no inciso décimo primeiro contribuição para a consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável ODS da agenda 2030 da ONU Organização Nacional das Nações das Nações Unidas Nacional não Organização das Nações Unidas espera um pouquinho o que que faz um governo de direita diz que é de direita eu votei porque era isso que estava sendo falado colocar a agenda globalista para ser votada porque não foi nenhum parlamentar dessa casa que acrescentou esse inciso já veio assim do governo quais que são esses objetivos por exemplo lá tem a agenda climática que não tem fundamento científico que não tem fundamento tem absolutamente nada e que é extremamente prejudicial para o agronegócio o nosso governo ele vai defender o agronegócio ou os aloprados da ONU com quem que esse governo está outra coisa que está sempre presente na agenda 2030 da ONU a questão da ideologia de gênero já está subentendido aqui então quero saber esse governo é de direita ou é de esquerda esse governo está preocupado com Minas Gerais e com o Brasil ou em baixar as calças para a ONU qual que é a posição desse governo afinal quem votar nisso daqui está votando a agenda 2030 está votando pauta internacionalista está votando contra Minas Gerais contra o Brasil e evidentemente contra a nossa força motora que é o agronegócio obrigado agradeço a vossa excelência e faço aqui apenas alguns alertas aproveitando que o plenário se encontra repleto de colegas deputados e deputadas talvez talvez os senhores e as senhoras não tiveram um tempinho para ler o artigo 8º da lei complementar federal 159 mas eu trago aqui alguns eu diria incisos talvez mais importantes e serei breve são dois incisos apenas para que suas excelências possam ter atenção para que possa pedir a sua assessoria para que possam consultar os nossos consultores que são pessoas altamente qualificadas das vedações durante o regime de recuperação fiscal lembrando suas excelências que serão nove anos artigo 8º são vedados ao estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal inciso 1 a concessão a qualquer título de vantagem aumento reajuste ou adequação de remuneração de membros dos poderes ou de órgãos de servidores e empregados públicos e de militares exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada e julgada ou ressalvado disposto no inciso 10 do artigo 37 da concessão da república mais adiante nós temos o inciso 6º deputado Gil Pereira a criação majoração reajuste ou adequação de auxílios vantagens bônus a bônus verba de representação benefícios remuneratórios de qualquer natureza inclusive indenizatória em favor dos membros de poderes do ministério público da defensoria de servidores ou empregados públicos e militares inciso 7º a criação de despesa obrigatória de caráter continuado então se amanhã a gente precisar alterar uma carreira de servidor trazendo qualquer benefício a criação de despesa obrigatória de caráter continuado ou seja qualquer inciso 9º inciso aliás inciso 9º não vamos lá mas o inciso 15º que depois de fazer a leitura deputado Arnaldo eu tomei um susto a propositura de ação judicial para discutir a dívida ou o contrato citado nos incisos 1 e 2 do artigo 9º ou seja mas ela pode admirar o judiciário pode não está vedado e é o poder judiciário porque você aceitou esse contrato e uma das cláusulas do contrato que está aqui no inciso 5º então senhor presidente a nossa preocupação como eu disse aqui quando a gente vai lá para o inciso 8º trazer aqui aos colegas deputados porque nós temos aqui vedações que são muito graves as vedações principalmente que estão aqui no dispositivo da lei complementar 159 que é uma das leis que disciplinam o regime de recuperação fiscal então aqui no artigo 2º diz o seguinte o plano de recuperação fiscal será formado por leis ou atos normativos do estado que desejar aderir ao regime de recuperação fiscal por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro por metas e compromisso e pelo detalhamento das medidas de ajuste com impacto esperados e prazos para sua adoção para primeiro das leis ou atos referidos ao capítulo deverá decorrer observados nos termos de regulamento a implementação da seguinte medida então deputado coronel santo vou ler aqui para o senhor ver para primeiro do artigo 2º das leis ou atos referidos no capítulo deverá decorrer observados os termos de regulamento e implementação das seguintes medidas alienação total ou parcial de participação societária venda de das empresas estatais dois a adoção de regime próprio de previdência social essa já foi feita já ainda em 2020 seis a revisão dos regimes jurídicos de servidores da administração pública direta autárquica e fundacional para reduzir olha deputada Leninha para reduzir reduzir benefícios ou vantagens não previsto no regime jurídico único dos servidores da união então vou dar um exemplo a união por exemplo não tem quinquênio então o governo vai acabar com quinquênio a união não tem uma série de benefícios que as carreiras aqui no estado tem que nós votamos que nós ajudamos esse benefício e aí nós vamos retirar promoções e progressões da carreira nós vamos permitir senhores deputados senhoras deputadas então é algo que a gente preocupa muito muito e o conjunto de deputados e deputadas não sabem nada nós estamos aqui no escuro nós não sabemos nada do que está no plano então o apelo senhor presidente o apelo é para que a gente vote o requerimento para que o governador encaminhe cópia será será deputado coronel que é essa relação que o governador Romeu Zema quer com o legislativo escondendo e não compartilhando porque ao meu ver professor Cleito à medida que ele encaminha o plano e que ele não obedece o dispositivo aqui que foi lido por nós esse dispositivo que está no artigo primeiro parágrafo segundo que o regime recuperação fiscal envolve a ação planejada coordenada e transparente com quem que o governador deputado professor Cleito com quem que ele planejou com quem que ele coordenou e qual foi a transparência que ele deu ao plano que ele entregou no dia 31 de maio à união ele coordenou essa ação com quem com o legislativo com o judiciário com o ministério público com o tribunal de contas não os senhores deputados e as senhoras deputadas nós estamos no escuro o governador avança a passos largos para a implementação do regime recuperação fiscal e nenhum deputado nenhuma deputada sabe o que está dentro desse plano portanto senhor presidente eu vejo com absoluta preocupação que a maioria dos colegas deputados e deputadas não se atentaram para a gravidade do que está acontecendo daqui a pouco nós tomaremos conhecimento que o governo já teve as suas fases avançadas avançadas as suas fases eu diria os protocolos com a união recebidos sem que nenhum colega deputado e deputada saiba nós vamos alterar o regime jurídico os servidores vamos quais os benefícios serão retirados serão as promoções serão as progressões na carreira vai acabar com o quinquênio vai acabar com o biênio com o triênio com o advênio qual benefício ou quais benefícios serão retirados dos servidores então presidente eu vou cumprir aqui a minha fala a colega deputada perguntou se eu falaria uma hora eu não vou falar uma hora não eu só vou falar apenas 30 minutos do tempo que eu tenho de uma hora mas para deixar isso claro porque esse dia de hoje será lembrado na hora que o governador encaminhar a resposta ao requerimento e que a gente descobrir que o que está lá dentro não é nada daquilo que a assembleia teria co-participado participado desse planejamento dessa coordenação aí nós vamos tomar um susto e o pior prejudicará todo e qualquer servidor público civil e militar do estado de todos os poderes de órgão não esperem boa coisa do senhor secretário de fazenda o moço que eles importaram o deputado professor cleito lá do rio de janeiro que inclusive foi condenado pelo tce do rio de janeiro não esperem boas coisas do senhor gustavo barbosa porque esse moço servidor para ele é número as contas que ele faz não tem visão humana não tem não tem o olhar social ele está pouco se lixando para a carreira de servidor porque ele não é servidor de carreira ele não tem o mínimo de preocupação se ele fez esse estrago lá no rio de janeiro então os senhores e as senhoras que se preparem para quem não sabe para o deputado de primeiro mandato que aqui se encontra o senhor gustavo barbosa secretário de fazenda foi secretário de fazenda do rio de janeiro e ajudou a implementar o famigerado o regime de recuperação fiscal ele está pouco se lixando para a carreira de servidores mas nós eu que sou servidor de carreira que sou segundo sargento da reserva da polícia militar de minas gerais eu sei o que é quinquênio eu sei o que representa a promoção por tempo de serviço eu sei o que é bienio eu ajudei eu assinei a PEC do adverbio ajudei a aprovar na comissão especial e ajudei a votar aqui em plenário em dois turnos eu participei da construção eu sei o que que representa um ADE um quinquênio um bienio um triênio na carreira do servidor porque a garantia professor Cleito que nós teremos a recomposição da perda inflacionária nenhuma é zero e quando nós saímos deputado coronel Sandro deputado da Sheila deputado Cristiano Xavier e deputado Caporezo quando nós saímos daquela reunião no dia 2 de maio em que a senhora Luísa Barreto disse que iria pagar o piso da educação de 12.84 e que para o resto não tinha nada e que eu divulguei deputado Cristiano Xavier lembra a reação do líder de governo o governo tapê da vida com você o governo está chateado que você deu publicidade cadê a recomposição do restante retórica do senhor Gustavo Aladares defesa plena que ele fez cadê não porque a secretária Rodrigues tapê da vida com você que o secretário Igor tapê da vida com você que você deu publicidade eu falei assim o senhor estava na reunião senhor líder de governo o senhor estava na hora que eu perguntei se podia publicar e que eu falou pode publicar cadê cadê a recomposição nem mesmo 5.8 nem mesmo a inflação dos servidores agora para o senhor Romeu Zema o vice e os seus secretários aí nós ficamos com 298% então gente o que está acontecendo muito grave o regime de recuperação fiscal colocará uma camisa de força em nosso estado de nove anos senhor presidente deputado Tadeu Leite vossa excelência que é presidente do nosso poder e tem que ser o nosso timoneiro e é por isso que em última instância vossa excelência decide por todos nós o regime ele viola o presidente ele é muito mais grave que os colegas deputados possam imaginar ele viola aquilo que a gente chama de pacto federativo porque ele acaba com a independência dos poderes o legislativo presidente não terá independência em tempo normal durante nove anos mas isso professor Cleito não será porque a gente deixou de avisar então o nosso poder com a adoção do regime deixará de ser independente o judiciário deixará de ser independente e as questões financeiras do estado vão ser centralizadas apenas nas mãos do executivo então senhores deputados senhoras deputadas eu não estou aqui acusando ninguém aqui de parlamentares eu estou acusando o governador ô governador eu não estou aqui xingando brigando com nenhum colega deputado e deputada mas de uma coisa os senhores e as senhoras podem ter certeza o regime afetará o legislativo fortemente o regime afetará os servidores do legislativo o regime afetará o gabinete de vossas excelências não tenho dúvida disso e o regime colocará o legislativo o judiciário o ministério do tribunal de contas de joelho então o que nos espera pela frente é muito sério é muito grave e é por isso presidente que inclusive tá mas o que que tem a ver essa fala do senhor com o regime eu apresentei deputado professor Cleito a emenda de número 35 que foi derrotada lá na comissão que inclusive o líder da oposição deputada Beatriz Serqueira mesmo eu saindo e vossa excelência votaram com a emenda porque ela atendia o conjunto defendeu inclusive fez a defesa ela disse o seguinte professor Cleito que ela atendia a todos nós inciso sexto a locação eficiente e transparente de recursos com valorização das carreiras dos servidores públicos civis e militares e priorização da política de revisão remuneratória geral anual fui derrotado lá emenda 35 nós fomos derrotados e aí eu pergunto será que os deputados não sabem o que que é revisão geral anual será que os deputados não sabem que está assegurado o texto da Constituição da República no artigo 37 ciso 10 será porque o deputado vai para a comissão vota é que é o parecer do relator vota derruba e depois suas excelências quem é aqui que vai ter o instrumento deputado professor Cleito para arrancar a recomposição do governador no regime deputado Elismar uma excelência que assinou a nossa emenda desde o primeiro momento qual é o deputado que vai ter esse instrumento não nós vamos lá nós vamos arrancar a revisão se é nesse momento que nós não estamos com o regime ele não concede sem o regime imagine sob o modelo draconiano do regime que é o caminho de oposição qual garantia deputado Betão nós teremos que o servidor não vai ter o seu salário corroído durante nove anos nenhuma aí a gente apresenta uma emenda apenas para dar um reforço o deputado vai lá e vota contra e vota contra sem nem mesmo saber o que está votando então o alerta que eu faço é a responsabilidade da condução dos destinos do legislativo está sob a liderança do presidente mas a responsabilidade de não permitir que o governador Romeu Zema enfie igual abaixo do legislativo um estrago no regime recuperação fiscal é de todos nós então é um apelo que eu faço presidente é regimentalmente não há como votar o requerimento ainda nessa manhã mas pediremos aqui esse requerimento repito é o requerimento com pedido de informações que chegará para que todos os deputados e deputadas saibam o teor então é em nome do próprio poder que a gente está apresentando esse requerimento mas eu conclamo aos senhores e senhoras fiquem atentos fiquem alerta o regime ele vai trazer muita dor de cabeça para todos os deputados e deputadas não podemos aceitar goela abaixo do jeito que o executivo quer porque os primeiros a se ajoelharem serão os deputados e deputadas e o pior com a chancela do conjunto de deputados presidente por hora nós encerramos a nossa discussão eu espero que as nossas emendas ainda possam ser revistas pelo conjunto de deputados e deputadas e que possam mudar de ideia e que não vote apenas com o indicativo fulano vota sim vota assado a procuração que foi dada a cada parlamentar a cada deputado e a deputada ela é muito valiosa para ficar seguindo apenas a orientação é uma procuração muito alargada você deputado Elismar quando foi votado a pessoa falou vai lá e fale meu nome vai lá e apresenta projeto em meu nome vai discutir em meu nome denuncie em meu nome fiscalize em meu nome vai bradar da tribuna em meu nome então é uma procuração muito alargada ela não é uma procuração simples por isso presidente eu entendo que a assembleia precisa acordar de uma vez por todas obrigado deputado Rodrigues para não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão vem a mesa o seguinte requerimento deputado caso soares lido bloco minas em frente solicitando a votação destacada da emenda número 20 presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 27 do artigo 232 do regimento interno leitura da emenda por gentileza é regimental solicita o deputado presidente se suspende por dois minutos até assessoria trazer para para esta mesa a emenda para que o deputado Gustavo Santana possa fazer a leitura a linha D do inciso 7 do artigo 41 que passa a ter a seguinte redação artigo 41 inciso 7 a linha D até 30 de abril de 2024 para a documentação apresentada de 26 de março de 2 de abril de 2024 obrigado deputado Dorgal portanto passaremos para os encaminhamentos com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado doutor Jean Freire na sua ausência com a palavra deputado Duarte Bechir então para encaminhar com a palavra deputada Beatriz Cerqueira Presidente agora então boa tarde boa tarde aos colegas boa tarde a toda mesa gente a minha inscrição nessa fase de encaminhamento são apenas 10 minutos eu já tive a oportunidade de debater de forma muito detalhada cada uma das emendas que nós propusemos durante os trabalhos da comissão de fiscalização financeira e orçamentária se eu não me engano foram quase duas horas de discussão exatamente dos das emendas que nós destacamos e fizemos o debate então aqui de forma muito sintética eu quero é apresentar o conteúdo daquilo que nós disputamos eu na representação da educação da defesa dos serviços públicos então a gente tem um trabalho que a cada ano eu quero inclusive compartilhar com os colegas parlamentares que estão iniciando a legislatura a cada ano nós trabalhamos os nossos pontos as nossas questões nas diretrizes de orçamento e depois no orçamento do Estado então esse momento aqui é exatamente para partilhar algumas emendas foram acolhidas pelo relator outras não foram lamento muito pelas que não foram porque elas são contribuições importantíssimas para o Estado para desenvolvermos a área da educação superior ciência, pesquisa e educação básica e quero compartilhar com os colegas na hora da votação das emendas nós teremos oportunidade inclusive de colocar o nosso voto favorável às emendas e eu destacaria exatamente uma das grandes defesas que nós fazemos aqui na Assembleia que diz respeito ao Engelne Montes nós apresentamos a emenda 158 o objetivo dessa emenda era dar a diretriz ao governo do Estado para o aumento no investimento dos recursos financeiros tanto para a UENG quanto para a Unimontes não adianta a gente debater a importância da nossa universidade se ela não tiver recursos se ela não tiver condições financeiras de investir cada vez mais na melhoria da sua condição física e cada vez mais nas condições de trabalho de salário de vida com dignidade ali no exercício da profissão tanto dos docentes quanto do quadro administrativo então todos os anos nós disputamos orçamento porque o governo ele sempre tenta impor ao trabalhador a disputa da despesa então essa virada de chave que a gente faz enquanto sociedade é importante a gente quer disputar orçamento para onde vai cada parte desse orçamento é por isso que na votação anterior eu fui contra o projeto que dizia respeito a ampliar os privilégios para as locadoras acho que algumas discussões foram feitas aqui dando a ideia de que nós estaríamos tirando alguma coisa da locadora e que ela ia embora gente locadora está está de boa com Minas Gerais aqui é um paraíso a gente lamentavelmente nada se tirou das locadoras o que foi feito foi ampliar os privilégios para além daqueles que já que elas já têm então enquanto as locadoras se organizam a Fienc se organiza as mineradoras se organizam e disputam o Estado e disputam que as políticas estejam a serviço dos seus interesses nós disputamos que o orçamento esteja a serviço daquilo que é importante para a maioria da população então por isso a nossa defesa dá o aumento de recursos para a UENG e a Unimontes a nossa emenda 162 ela visa trazer a discussão da valorização dos profissionais da educação nas diretrizes de orçamento para 2024 todos nós fizemos uma pauta positiva ao votarmos o reajuste de 12,84% só que esse reajuste é anual ele não é de vez em quando não é quando o governo acorda de bom humor opa sobrou dinheiro do Fundeb deixa eu fazer o reajuste que ainda foi menor do que o nacional todo ano tem reajuste o piso salarial é uma política de Estado garantida na Constituição Federal na Constituição Estadual e portanto tem que estar presente nas diretrizes de orçamento por isso nós apresentamos a emenda 162 que era exatamente sobre a valorização dos profissionais da educação através do piso salarial nós também apresentamos emendas tanto na área da educação quanto na área da saúde eu já fiz esse debate aqui do plenário com o o ex-líder do governo e ele pedia a época vamos fazer uma experiência e a experiência era sobre deixar os filhos netos as crianças em escolas privatizadas que é o projeto somar a gente sempre quer que a experiência seja para o filho da outra pessoa então ao filho do outro as condições da outra pessoa a gente vota tudo a gente vota aquilo que a gente quer para a gente também então eu sou contra esse modelo de privatização projeto somar não tem nenhum elemento positivo aliás deveríamos faremos isso no segundo semestre chamar a própria secretaria de educação para fazer um balanço desse processo de privatização que em 2021 inclusive utilizou recursos do Fundeb nós denunciamos a situação ao tribunal de contas e colocamos aqui proposições para proibir esse processo de privatização e proibir a utilização de recursos do Fundeb com privatização de escolas da mesma forma também apresentamos a proibição de entrega de gestão de hospitais para empresas que usam o nome bonitinho de OS organizações sociais mas são articuladas exatamente com o fim em si mesmo desta privatização a outra emenda que eu lamentei muito que não tenha sido aprovada foi a emenda 172 a emenda 172 é a respeito do Fundeb vai chegar no final desse ano o governo Zema não terá investido todo o dinheiro que ele recebeu do Fundeb na valorização dos profissionais da educação ele vai esperar virar o ano para dizer que não pode fazer mais nada com o recurso do ano anterior no que diz respeito à valorização porque essa foi a roda que nós vivemos aqui nos últimos anos por isso a nossa emenda 172 ela cumpriu o objetivo de autorizar o Estado a fazer o rateio dos recursos do Fundeb que sobrarem e sobrarão porque o governo não faz política real de valorização há um grande contingenciamento nas questões da carreira inclusive da educação do nosso Estado mas para que o Estado já ficasse autorizado a fazer o rateio dos recursos do Fundeb e a emenda não foi acolhida pelo relator durante as discussões lá da comissão de fiscalização financeira e orçamentária da mesma forma a nossa emenda 175 ela avisou proibir que fossem utilizados recursos do Fundeb para a municipalização a gente está vivendo um grande esquema hoje é um ano pré-eleitoral 2024 aí prefeitos e candidatos né a prefeitura disputarão eleições e o governo tem utilizado desse ano pré-eleitoral para forçar processos de municipalização sem critérios sem transparência você não sabe porque que o município é esse valor porque que outro município é outro valor utilizando recursos que são vinculados da educação então nós também apresentamos uma tentativa de proibir essa utilização dos recursos do Fundeb uma importante emenda que foi aceita pelo relator então também quero partilhar com todas as pessoas que fazem a luta pela ciência pesquisa não é pelas pessoas que sabem a importância dessa agenda pelas pessoas que sabem a importância da ciência na nossa evolução enquanto humanidade enquanto civilização mais do que isso enquanto civilização nós acrescentamos a questão do investimento na pesquisa ciência e tecnologia no nosso estado todo ano a gente faz essa dinâmica essa movimentação eu lamento que a gente tenha que fazê-la porque o governo já deveria reconhecer o lugar da pesquisa e da ciência no nosso estado como não tinha no projeto do governo nós apresentamos lá na comissão e essa emenda ela foi aceita eu acho que é uma pauta também importante que foi acolhida aí pelo relator no mais essas são as minhas questões porque nós precisamos fazer a disputa para que o dinheiro da educação chegue na ponta chegue na escola e fique na escola pública e da mesma forma o dinheiro da saúde fique na saúde pública então foram essas as questões que nós tratamos e disputamos no debate sobre as diretrizes de orçamento e quero aqui compartilhar esse nosso exercício que nós o faremos no segundo semestre agora em relação ao orçamento do estado tratando de cuidar do Fundeb de cuidar da manutenção desenvolvimento do ensino de cuidar dos recursos do SUS e de cuidar para que a ciência seja sempre valorizada aqui no nosso estado são essas as considerações do encaminhamento presidente obrigado obrigado deputada Beatriz Serqueira a presidência solicita aos líderes que chamem as deputadas e deputadas pois já iniciaremos o processo de votação do projeto de lei número 729 de 2023 do governador do estado que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2024 presidência mais uma vez solicita as deputadas presença no plenário pois iniciaremos o processo de votação neste momento em votação o projeto salvo emendas subemendas e destaque em votação faltam 10 minutos para as 2 horas da tarde está em votação neste momento no plenário da assembleia o projeto de lei que trata das diretrizes para elaboração e execução do orçamento do estado para o ano de 2024 esse projeto do governador do estado estima uma receita de 113 bilhões de reais e despesa de 119 bilhões de reais o que configura um déficit de 6 bilhões de reais para o orçamento do estado no ano de 2024 segundo o governador as despesas obrigatórias como pagamento de pessoal por exemplo correspondem a 90,84% da receita fiscal a segunda chamada de votação em votação no projeto o governador cita ainda as diretrizes para o estado nesta área do orçamento a redução das desigualdades sociais territoriais e combate à pobreza o acesso universal à educação básica pública gratuita e de qualidade a geração de emprego e renda e a atração de investimentos para diversificação da economia a maior fonte de receita para o estado é a arrecadação com o ICMS 77,91 bilhões de reais votaram sim 62 senhoras e senhores deputados votou não um senhor deputado nenhum voto em branco portanto está aprovado o projeto salvo emendas subemendas e destaque em votação as emendas e subemendas comparecer pela aprovação salvo destaque em votação em votação agora aqui no plenário da assembleia as emendas ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o estado para o ano que vem o projeto de lei durante a tramitação recebeu 179 emendas de deputados e uma do governador que diz respeito a uma correção de erros materiais no anexo referente às metas fiscais e dentre as emendas acatadas pelo relator do projeto de lei estão por exemplo a que prevê a valorização da pesquisa da ciência da tecnologia e da inovação como pilares do desenvolvimento do estado de minas gerais presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação ainda a respeito das emendas acatadas pelo relator outra emenda refere-se a universalização do acesso e da integralidade das ações e dos serviços de saúde em todas as redes e níveis de atenção há emendas também tratando da inclusão de pessoa com deficiência e da articulação federativa para a prevenção de enchentes e desastres ambientais provocados ou não por atividade econômica votaram sim 62 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto estão aprovadas as emendas e subemendas como parecer pela aprovação salvo destaque registra o voto sim do deputado Duarte Bechir presidente por favor registra o meu voto sim também ao projeto sim voto sim deputada Lohana com a aprovação da emenda número 10 ficam prejudicadas as emendas número 58 e 113 com a aprovação da emenda número 61 ficam prejudicadas as emendas 78 e 146 com a aprovação da subemenda número 1 as emendas número 2 3 7 9 12 13 15 16 24 26 27 29 34 39 66 68 118 e 171 ficam prejudicadas as respectivas emendas com a aprovação da subemenda número 1 a emenda número 3 ficam prejudicadas as emendas números 45 82 110 125 e 132 com a aprovação da subemenda número 1 a emenda número 7 ficam prejudicadas as emendas número 48 81 148 e 174 com a aprovação da subemenda número 1 a emenda número 9 ficam prejudicadas as emendas 57 86 112 e 157 com a aprovação da subemenda número 1 a emenda número 12 ficam prejudicadas as emendas número 99 com a aprovação da subemenda número 1 a emenda número 13 ficam prejudicadas as emendas número 32 56 e 85 com a aprovação da subemenda número 1 a emenda número 15 ficam prejudicadas as emendas nos 43, 71, 103, 109, 159, com a aprovação da subemenda número 1. A emenda número 16 ficam prejudicadas as emendas 31, 47, 49, 53, 60, 64, 67, 79, 83, 90, 101, 131, 137, 153, 165. Com a aprovação da subemenda número 1 à emenda número 24, ficam prejudicadas as emendas número 38, com a aprovação da subemenda número 1 à emenda número 29, ficam prejudicadas as emendas 50, 72, 119 e 168, com a aprovação da subemenda número 1 à emenda número 118, ficam prejudicadas as emendas número 145. Em votação, a emenda número 20 comparecer pela aprovação destacada para encaminhar deputado Cássio Soares. Senhor presidente, bem rapidamente, eu queria encaminhar aqui o voto contrário a essa emenda, já de acordo com a oposição, porque é uma questão formal e também de acordo também com o autor da emenda, deputado professor Clayton, por isso encaminho o contrário à emenda. Então, voto não. Obrigado, deputado Cássio Soares. Portanto, vamos iniciar a votação da emenda número 20, com o parecer pela aprovação destacada. Em votação. Ainda em relação às emendas de deputados que o projeto de lei das diretrizes orçamentárias recebeu durante a tramitação aqui na Assembleia, entre as acatadas pelo relator, estão ainda emendas que prevêem articulação intersetorial para a promoção de políticas de proteção às mulheres, aos quilombolas, aos indígenas, às crianças, aos adolescentes, pessoas com deficiência e aos idosos. E a priorização dos direitos desses públicos, com prevenção e enfrentamento da violência contra esses segmentos da população. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Também foram apresentadas emendas que prevêem a atração de investimentos para a diversificação da economia e a promoção do desenvolvimento regional. A lei orçamentária anual vai prever fontes específicas para identificar recursos que são advindos de acordos de reparação por desastres socioambientais. A lei de diretrizes orçamentárias, reforçando então, prevê um déficit de 6 bilhões de reais no orçamento do Estado para o ano de 2024. Presidente, queria pedir para votar, registrar meu voto favorável no projeto anterior. Não, na verdade, nesse projeto, não é no projeto sem ser emenda. De acordo com o governo do Estado, no primeiro trimestre de 2023, a arrecadação de ICMS, que é a maior fonte de receita aqui para o Estado, caiu 5,3%, refletindo então impactos negativos da redução imposta pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ao ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte público. Essas são informações que vêm na mensagem do governador que encaminha o projeto de lei das diretrizes orçamentárias aqui para a Assembleia Legislativa. O projeto de lei é do governador Romeu Zema. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda sobre as diretrizes orçamentárias para o ano que vem, do total de 119 bilhões de reais em despesas, 75 bilhões são com pessoal e em cargos pessoais. Para calcular o crescimento da folha, o Estado projeta uma recomposição geral de 5,31% para o funcionalismo. Lembrando que essa recomposição ainda não tramita aqui na Assembleia Legislativa. Votaram sim, 18 senhores e senhores deputados, votaram não, 47 senhores e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto estão rejeitadas as emendas com parecer pela rejeição. Esgotada a hora dessa segunda fase, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas, levanta-se a reunião. Se a presidência solicita as deputadas e deputadas que façam o registro novamente...